Pronto, iniciamos aqui a transmissão. Aí eu te recomendo, Jordani, tu fazer o seguinte, enquanto tu estiver aqui, tu deixa mudo a página do YouTube ou entra lá no YouTube do canal só depois, que terminar, senão tu vai ficar ouvindo nossa voz aqui depois de alguns segundos. É, exatamente. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, a mais uma live, na verdade, não é nem videoaula, mais uma live de pré-cálculo junto com cálculo. Então, vão se acomodando aí que a gente já vai iniciar a aula de hoje. Queria aproveitar o tempo que o pessoal está agressando aí para ressaltar que essa semana a gente vai conversar só sobre cálculo, propriamente dito, certo? A nossa empreitada dessa semana vai ser, de fato, cálculo. A primeira semana a gente iniciou com a parte do estudo de pré-cálculo, dando embasamento, muito, ressaltando ali algumas das principais importâncias do teu conteúdo, do teu ensino fundamental e do teu ensino médio. E a partir dessa semana, agora não, a partir dessa semana a gente já adentra mesmo o pré-cálculo. E aí eu queria te ressaltar também que isso faz parte de uma técnica, tá? Que eu desenvolvi ao longo dos anos, desde quando eu virei professor da universidade, ministrando essa disciplina de cálculo. Eu percebi que os meus alunos tinham mais facilidade de aprender o cálculo, embutindo o pré-cálculo tudo junto, né? Ao invés de separar o pré-cálculo do cálculo, eu dou apenas quando eu inicio a disciplina com eles e eu faço uma revisão, que nem eu fiz com vocês, e pego tudo aquilo que eu fiz da revisão com eles e já vou jogando dentro de cálculo. E dessa maneira, eu consigo fazer dois em um. Eu consigo ministrar cálculo e ao mesmo tempo revisar pré-cálculo. Então vocês vão perceber muitas das vezes, através dos exercícios que a gente vai resolver aqui no canal, vocês vão perceber que a gente vai dar ênfase quando eu estiver revisando a parte do pré-cálculo, vamos estar resolvendo o cálculo e ao mesmo tempo, aproveitando o tempo, né? Vamos dizer assim, para revisar o pré-cálculo. Então vai ser dois em um. Nessa semana a gente vai pegar todo aquele background, toda aquela parte que a gente conseguiu revisar da semana passada e vamos utilizar massivamente todos aqueles conceitos de produto notável, de simplificação, para poder resolver aquilo que a gente vai se propor fazer agora aqui, tá? Radiciação, potenciação, tudo aquilo que a gente viu, com certeza vai ser muito bem utilizado a partir de vocês agora, tá bom? Então olha só, eu inicio a aula de hoje passando por uma questão que deu o que falar lá no Instagram. Muitas pessoas tentaram fazer, algumas pessoas entraram em contrato conosco, perguntando como é que resolve essa questão. E aí nós tivemos aqui o imenso prazer de receber o Jordani, que está agora do lado daqui da nossa live, que ele conseguiu fazer a questão e eu solicitei a ele, então, que ele fizesse para garantir o Pix, né, Jordani? Para garantir aquele Pix tem que trabalhar. Então eu solicitei para o Jordani para que ele mostre para a gente a maneira como ele conseguiu contornar a indeterminação e fazer com que chegasse, então, ao valor do limite, tá? Então nesse momento agora eu passo a palavra para o Jordani, para que ele mostre para a gente detalhadamente como foi que ele conseguiu contornar a determinação e dessa maneira conseguir chegar no resultado correto, ok? Então Jordani, muitíssimo obrigado pela tua participação, seja bem-vindo aqui ao nosso outro lado da live aqui, né, que é o lado da organização. Espero que você tenha entendido, esteja entendendo o nosso curso e agora passo a palavra para você, para que você possa, então, explicar para os nossos colegas aí como é que você fez essa questão. A palavra está com você, Jordani. Certo, vocês já estão vendo aí, né? Estamos vendo perfeitamente sua tela. Ok. Sim, a questão, desafio, ela pediu para que resolvesse o limite de toda essa função aqui quando o X tendesse a 1. Primeiramente eu substituí o valor de X e a gente acaba chegando a uma indeterminação porque isso aqui, ó, quando eu substituí o X aqui pelo valor 1 eu vou ter 2 vezes 1 que vai dar 2 mais 3, vai dar 5. Então vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 que no caso vai dar 0 aqui já no denominador. Então só por isso a gente já viu que está uma indeterminação. Aqui em cima também vai dar 0, então fica 0 sobre 0 que também dá uma indeterminação, né? Então, o que eu fiz para contornar essa indeterminação? Primeiramente, eu multipliquei pelo conjugado desse denominador aqui que é o valor dele, só que em vez de botar o sinal negativo aqui eu coloco o sinal positivo para que eu possa racionalizar assim, né? A minha função. E aí tudo que eu faço com o meu denominador eu tenho que fazer com o numerador também. Então, se eu multipliquei por esse valor aqui no denominador eu também multiplico em cima no numerador. Aí no numerador eu apenas mantive, não fiz essa distributiva aqui porque senão, além de dar muito trabalho eu não vou conseguir cortar isso aqui lá no... quando eu chegar no meu resultado final. Aqui, ó... como vocês podem ver, são dois termos raiz quadrada de 2x mais 3, ó esses dois aqui, ó, esse e esse e raiz quadrada de 5. 1, isso aqui é o produto, ó de uma diferença e uma soma ou seja, é o produto da soma pela diferença e no caso eu posso escrever da seguinte forma a² menos b² e aí o que eu fiz? Simplesmente peguei esse primeiro termo, ó que é o meu a² menos o meu b² e aplico a propriedade do produto da soma pela diferença e aí eu vou poder cortar esse expoente com essa raiz, ó corto o expoente com a raiz e aí vai sair pra fora o 2x mais 3 menos o 5 bem aqui, ó e aqui eu só mantive no numerador que já tinha então eu tenho 2x menos 2 aqui embaixo no meu denominador aí o que eu vi? que eu tinha o 2 aqui desse lado aqui e o 2 aqui também então eu posso colocar em evidência aí eu coloquei em evidência aqui o meu 2 e coloquei aqui entre parênteses o x menos 1 e no caso se eu for efetuar isso aqui vai voltar a ser 2x menos 2, né e aqui no numerador novamente fui mantendo e aí eu percebi que esse x menos 1 ele é muito parecido com a raiz quadrada de x menos 1 então o que eu posso fazer pra isso aqui virar a raiz quadrada de x menos 1 e eu poder cancelar esse termo com raiz quadrada de x menos 1 aqui embaixo olha, eu pensei x menos 1 ele pode ser escrito dessa forma raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado haja vista que se eu pegar esse expoente aqui eu posso cortar ele com a raiz que vai voltar a ser x, ó e 1 ao quadrado é 1 então voltaria a ser x menos 1, né só que se eu for ver aqui, ó a raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado é exatamente isso aqui, ó ao quadrado menos b ao quadrado então eu posso aplicar novamente a propriedade lá do produto da diferença pela soma e vai se transformar nisso aqui, ó raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1 e aí eu tenho meu raiz quadrada de x menos 1 aqui, ó agora eu posso só substituir esse valor aqui, ó por isso aqui e aí eu vou poder cortar, ó vou poder cancelar esse aqui com esse aqui agora com esse meu resultado aqui, ó no denominador aqui embaixo eu já posso substituir por 1 sem nenhum problema que a indeterminação não vai mais aparecer então basta substituir por 1 aí eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 3 aqui mais a raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais 1 aí, ó raiz quadrada de 1 é 1 então eu tenho aqui já 1 mais 1 isso aqui, ó 2 vezes 1 2 mais 3 5 vai ficar então a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 5 aí, ó 1 mais 1 é 2 aí 2 vezes 2 2 vezes 2 dá 4 e raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 dá 2 então eu vou ter 2 raiz quadrada de 5 quer dizer então eu vou ter 2 raiz quadrada de 5 aqui então como eu tenho 2 aqui o 4 aqui eu posso simplificar por 2 e aí eu vou ter o meu resultado raiz quadrada de 5 sobre 2 que é o limite dessa função quando x tende a 1 perfeito perfeito excelente explicação muito obrigado Jordani pela sua explicação alguém ficou com alguma dúvida alguém que esteja acompanhando a resolução aí do Jordani alguém ficou com alguma dúvida em relação ao passo a passo que ele mostrou eu posso solicitar que o Jordani envia esse PDF essa foto vou passar o PDF e posso disponibilizar para vocês também lá naquele nosso Google Drive tá legal e aí exatamente a Ana Berta já até perguntou se a gente vai disponibilizar vamos disponibilizar sim tá vou já solicitar aqui para o Jordani Jordani envia para mim pelo WhatsApp eu vou passar para o PDF e vou disponibilizar para o pessoal tudo bem Jordani? ok ok tudo bem ok então pronto Jordani você fez jus agora o seu Pix premiado aqui do nosso pré-cálculo tá aqui quando terminar tudo aqui eu vou solicitar a chave Pix da sua conta e vou fazer a transferência meus parabéns viu Jordani parabéns aí pelo intento na resolução dessa questão não era tão simples essa questão não era tão simples tá ok Jordani pode você pode sair tem aí embaixo um xizinho aí você por favor saia para que os outros monitores possam ingressar aqui na nossa live por gentileza obrigado Jordani boa tarde pronto agora a gente pode continuar certo vamos poder continuar aqui nosso trabalho gente preste bem atenção compartilhar aqui minha tela logo com vocês professor tem algumas perguntas no chat sobre aquela questão poderia ter multiplicado lá no início pelo conjugado do numerador já teve outras pessoas perguntando isso tá veja bem você pode fazer multiplicar o conjugado da maneira que você quiser desde que você retire a determinação então a pergunta é se você multiplicar pelo conjugado do numerador isso vai fazer com que saia a indeterminação da fração acredito eu que não tá certo então você sempre tem que buscar fazer aplicar a técnica desde que ela contorne o seu problema que no caso é indeterminação tá legal então você pode fazer aquilo que a matemática permitir agora logicamente desde que aquilo tenha o objetivo de retirar a indeterminação como nós vimos na semana passada ok como ele elevou a raiz ao quadrado no numerador e não fez no denominador eu teria que ver lá vou pedir pro Jotani me passar Jotani se você tiver me ouvindo me passe aí pela pela a sua resolução pra eu poder seguir aqui pelo WhatsApp pra eu poder compartilhar eu vou fazer isso no final tudo bem antes de terminar eu posso mostrar direitinho lá e também vou disponibilizar a resolução pra que vocês possam tirar toda e qualquer dúvida tudo bem gente é o seguinte vamos lá vou iniciar a aula de hoje que nós temos hoje bastante assunto a ser tratado não se preocupe em relação a essa resolução que a gente vai conseguir espanar toda e qualquer dúvida tá ok veja só semana passada nós iniciamos na segunda-feira toda a parte que toda a parte que iria justificar as aplicações de cal e na sexta-feira passada nós ali então iniciamos a nossa abrir aquele portal do ensino do cálculo diferencial integral iniciando com a parte de limites então ali começou a parte começou a ser te apresentado um novo mundo né e aí eu te dei o final de semana pra te descansar pra te refletir um pouco sobre aquele conceito de limites um conceito realmente novo e que portanto precisa de um tempo pra ser assimilado não é assim da noite pro dia que vocês vão aprender cálculo tá exige um tempo de aprendizado então conforme nós vimos tem muita questão da aproximação nós conseguimos identificar por exemplo que o conceito de limite é um conceito local ou seja você vai se aproximar mas não precisa chegar exatamente no ponto foi isso que nós vimos na semana passada né então é um conceito local você vai se aproximando e quanto mais você aproxima mais próximo você vai chegando do resultado até que você pode concluir que aquilo vai tender ao determinado valor L que no caso nós chamamos de limite na aula de hoje o que nós vamos ver na aula de hoje pessoal nós vamos fazer duas aplicações de limites já entendemos o que é limite já vimos a parte conceitual agora nós vamos começar a aplicar o limite pra que limite serve e aí nós vamos ver duas aplicações a primeira pra determinar a continuidade de funções que é uma característica super importante que a gente vai precisar estar vendo saber se a função é contínua ou não e vamos fazer isso através de limites e vamos aplicar limites através já do nosso segundo tópico de estudo que são as derivadas nós vamos verificar que derivadas na verdade é um tipo específico de limite então na aula de hoje nós vamos finalizar a parte de limites e já vamos dar início o nosso primeiro pontapé pro início do segundo tópico importantíssimo que são as derivadas tudo bem então esse vai ser nossa finalidade de hoje finalizar limites e já dar o pontapé inicial para o estudo das derivadas ok pessoal então vamos lá vou compartilhar aqui a matéria com vocês prontinho monitores me ouvindo bem e tudo certo né então vamos lá então dar o chá que mate para esses limites que a gente começou a estudar já na semana passada então existe alguns outros conceitos importantíssimos que eu não posso deixar de falar para você e que nós vamos estar vendo a partir da aula de hoje ok deixa eu ativar aqui logo meu ponteiro meu pronto então é o seguinte vamos lá pessoal primeira coisa propriedades então isso aqui nós vimos um pouquinho lá na nossa aula passada e aqui eu trouxe uma tabela para que os senhores tenham contato assim de uma maneira mais geral sobre as propriedades então como é que a gente deve olhar essas propriedades olha só nós temos aqui considerar que o limite de uma função f de x é l ok e o limite de uma outra função agora uma g de x também tendendo com x tendendo a a as duas está vendo agora dando vago a m então o limite de uma função f de x chamo de l e o limite de uma outra função g de x eu estou chamando de m tá o limite lá dessas funções aí vem como é essas propriedades o limite da soma eu posso calcular o limite da f de x que é l depois calculo o limite da g de x que é m e somo a mesma coisa vale para o produto o produto eu posso dividir calcular primeiramente o limite da função f de x depois calculo o limite da função g de x e no final eu multiplico a divisão idem a mesma coisa posso calcular separadamente e depois faço a divisão entre cada um dos limites ok logicamente que nesse caso aqui o m tem que ser diferente de zero tá ok o m precisa ser diferente de zero na letra d olha só que interessante na letra d está levando uma potência eu posso calcular primeiramente esse limite da f de x e ao encontrar o limite que no caso é l eu elevo a n sem problema nenhum então calcula primeiro o limite da função calculou o limite calculei agora você eleva a potência sem precisar elevar a potência aqui inicialmente no limite isso é uma escolha tá a mesma coisa a raiz raiz a gente pode analisar ou visualizar como sendo uma potência então a mesma coisa que vale para o entender vale também para esse item e eu posso aplicar a raiz antes de realizar o limite ou posso aplicar a raiz após a realização do limite então aqui ó eu realizei o limite encontrei L como sendo limite e aí depois eu vou lá e coloco a raiz F o limite do logaritmo nepreano a mesma coisa eu posso aplicar o logaritmo nepreano o logaritmo antes do limite ou após o limite ok olha aqui ó aplicando o L antes de calcular o limite e após ter calculado o limite cosseno as funções trigonométricas cosseno e seno transgente também vale a mesma coisa você pode aplicar as funções dentro do limite ou quando terminar de calcular o limite apenas da função e aí depois você vai lá e acrescenta a função na letra I igualmente ó olha só que interessante o limite de E elevado a F de X o que você pode fazer você pode primeiramente calcular o limite da função F de X e depois pegar o E que é o nepre e elevar a função F de X ou seja as funções as operações elas podem ser aplicadas tanto antes antes de se calcular o limite quanto após seguindo essas propriedades de A até I professor quando é que eu vou utilizar essas propriedades? quando for de conveniência para você pode existir determinadas situações determinados limites difíceis de serem calculados que você pode lançar mão de qualquer uma dessas propriedades que vai dar o mesmo resultado você vai contornar vai tirar das suas costas uma grande dificuldade que vai facilitar o cálculo para você conseguir encontrar então o limite adequado daquilo que você está fazendo ok? então para isso que serve a propriedade para facilitar a nossa vida e aí eu recomendo para vocês que imprimam ou copiem e deixem essas propriedades em um lugar em que vocês estejam precisando para que no momento adequado que vocês precisem vocês tenham na mente de vocês todas essas propriedades de limite tudo bem? agora a gente vai entrar para a parte que nós vamos ver a questão da aplicação tá? uma aplicação de limite para que limite vai servir mas antes disso eu preciso te te dizer aquilo que a gente generalizar aquilo que a gente havia conversado na semana passada então imagina aqui que nós temos uma função polinomial então o que é uma função polinomial? o próprio nome diz é uma função que tem ali na sua característica um polinômio então vocês podem perceber aqui que eu tenho uma f de x função c de n elevado a x elevado a n mais c n menos 1 x elevado a n menos 1 mais c2 x ao quadrado mais c1 x elevado a 1 não precisa colocar mais c0 então isso aqui é a cara do que nós chamamos de um polinômio genérico tá? já conversei contigo sobre isso que função do primeiro grau é um polinômio do primeiro grau função do segundo grau é um polinômio de ordem 2 e assim vai tá? as funções do primeiro e do segundo grau são polinômios só que de grau 1 e 2 respectivamente mas eu posso escrever de uma forma genérica um polinômio de grau n por exemplo dessa maneira como está apresentado aqui para vocês e aí ó olha só aqui coisa interessante eu sempre começo com grau n elevado grande e vou reduzindo n menos 1 n menos 2 n menos 3 e assim vai até chegar 2, 1 e aqui nenhum x que seria equivalente a x elevado a 0 confere x elevado a 0 é igual a 1 é por isso que aqui só está aparecendo o c0 então ele sempre ele sempre inicia o x elevado ao maior grau n e vai caindo esses graus até chegar ao x elevado a 0 que é onde tem ali só o tempo independente c0 representado ok? então isso seria uma função polinomial polinômio genérico de grau n tá? e aí o que acontece toda e qualquer função polinomial toda eu estou falando para vocês toda toda e qualquer função polinomial ela para você achar o limite basta que você substitua no lugar do f de x o a então se você encontrar uma função polinomial pela sua frente não pense duas vezes pegue o valor que está sendo atendido substitua no polinômio e ali então você encontrará o valor do limite não precisa nem fazer conta nenhuma então por exemplo vou mostrar aqui um exemplo para vocês o limite polinômio do segundo grau a função do segundo grau x ao quadrado menos 3x mais 1 com x tendendo a 2 não precisa fazer técnica nenhuma é só pegar aquele 2 ali substituir no valor da equação e você vai então encontrar o limite quer ver? então aqui isso aqui representa uma função polinomial e como ele disse quando tiver x tendendo a a basta você pegar este a e substituir na própria função então olha o que eu vou fazer aqui isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado certo? menos 3 vezes 2 mais 1 pronto 2 ao quadrado é 4 menos 3 vezes 2 6 então dá menos 6 mais 1 então o limite de x ao quadrado menos 3x mais 1 quando x tende para 2 esse limite vai dar quanto pessoal? 4 com 1 dá 5 vai dar exatamente menos 1 então esse daqui é o limite da nossa função viram só? era um polinômio eu substituo o valor da tendência para onde o ponto que está convergindo e acho o valor do meu limite que no caso aqui é menos 1 certo? então todas as vezes que aparecerem função polinomial não pense duas vezes substitua o valor que ele forneceu como tendência e você então encontrará o valor do limite sem problema nenhum ok? agora existe outro tipo de função que é a função racional o que é uma função racional? é aquela em que eu tenho divisão entre polinômios no caso separei aqui para vocês um polinômio f de x dividido por outro polinômio que eu chamei de g de x quem é o polinômio f de x? o mesmo que estava anteriormente então é um cnx elevado a n mais um cn-1 elevado a x n-1 mais c2x² c1x mais um c0 um polinômio genérico e embaixo igualmente um outro polinômio agora também genérico agora com coeficiente b bnx elevado a n mais bn-1x elevado a n-1 mais vai embora até chegar o b2x² mais b1x elevado a 1 mais o b0 que é o termo independente então nada mais é do que um polinômio dividido por um outro polinômio quando eu tiver esses casos nós dissemos então que nós temos uma função do tipo racional e esse termo racional vem justamente por conta da divisão existente entre essas duas funções que no caso são polinomiais e aí o que a gente pode dizer delas se f é uma função racional deste tipo aqui que eu apresentei para vocês se ela for desse tipo e o a pertence ao domínio da função então de novo toda vez que eu tiver limite dessa função racional com x tendo a a então basta você substituir o a que vai dar tudo certo agora perceba desde que o a pertence ao domínio ou seja desde que esse a não cause nenhum tipo de indeterminação na função ok e aí eu trago esse exemplo para vocês verificarem o limite de 5x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por 6x menos 7 então verifica que em cima no numerador eu tenho um polinômio de grau 2 a função do segundo grau e embaixo eu tenho um polinômio de grau 1 a função do primeiro grau então a divisão de uma função do primeiro grau por uma função do primeiro grau aí o meu aluno já está tão acostumado a fazer a simplificação que antes de ele verificar se dá para substituir direto ele já sai tentando fazer algum tipo de simplificação então o primeiro passo que eu recomendo para vocês é verificar se de fato a mera substituição não causa problema esse é o primeiro passo que tem que ser tomado para ti então por exemplo esse caso é uma divisão mas quando o aluno vê essa divisão ele já quer fazer alguma técnica que tem matemática não é esse o primeiro caminho a sua primeira ação deve ser verificar a substituição no ponto para depois ao identificar a determinação aí sim você vai lançar a mão de uma ferramenta que possa contornar essa determinação então por exemplo neste caso não há indeterminação é uma função que eu tenho a divisão entre dois polinômios e ao substituir no ponto x3 eu não tenho a indeterminação ou seja 3 pertence ao domínio dessa função que é resultante dessa divisão entre essas duas funções ok então aqui basta você pegar você pega e substitui 3 5 3 ao quadrado menos 2 que multiplica 3 mais 1 isso aqui tudo dividido por 6 vezes 3 menos 7 ok continua 3 ao quadrado dá 9 vai ficar 5 vezes 9 menos 2 vezes 3 dá 6 mais 1 tudo isso aqui dividido por 6 vezes 3 18 menos 7 o resultado disso aqui vai dar 5 vezes 9 dá 45 menos 6 com mais 1 dá menos 5 e aqui embaixo nós temos 11 18 menos 7 dá 11 quanto é que dá esse resultado pessoal 45 vamos lá então finalmente o limite de 5x ao quadrado menos 2x mais 1 isso aqui dividido para 6x menos 7 quando x tende a 3 por uma mera substituição a gente consegue 45 menos 5 é 40 dividido para 11 está aqui o valor do limite calculado ok então o primeiro passo eu trouxe esse exemplo para vocês verificarem que o fato de ter uma divisão não significa dizer que você já vai ter que lançar a mão logo de alguma estratégia matemática para poder contornar o problema então primeiro verifique se a substituição de fato resulta em uma determinação neste caso a gente substituiu o lugar de todo esse polinômio dessa divisão x igual a 3 e verificou que não teve nenhum problema o resultado deu 40 sobre 11 e portanto não precisamos de nenhum artifício matemático para poder contornar esse problema ok então de novo se eu tiver a função desse tipo ou desse tipo de tal forma que o denominador não me traga nenhum tipo de determinação basta você substituir na função que está tudo certo não tem problema nenhum ok substituição direta bom mas existem alguns casos como você verificou comigo na semana passada que a substituição ela acarreta problema olha só o caso aqui eu tenho uma divisão com x tendo a 2 só que esse 2 não faz parte do domínio dessa função e aí o que acontece pelo fato de ela não fazer parte do domínio olha só quando eu for substituir o 2 vai ficar 2 menos 2 em cima que dá 0 não tem problema nenhum dá 0 em cima mas o problema vai acontecer aqui embaixo agora ó 2 elevado a 2 menos 4 aí isso aqui vai ficar 0 em cima 4 menos 4 0 embaixo então este 0 aqui que é o nosso problema então nesse momento a partir dessa divisão dessa função que está presente x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4 isso a substituição direta ela gera a indeterminação tá que no caso aqui a divisão por 0 então nesse caso você não pode simplesmente chegar aqui e dizer ah 0 sobre 0 dá 0 não não é assim que faz isso tá até porque quando a divisão por 0 esse resultado de colocar 0 está totalmente errado eu vou mostrar isso para vocês hoje o porquê que isso está errado tá legal então isso aqui não existe 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática e portanto não faz parte do conjunto dos números reais se não faz parte do conjunto dos números reais a gente vai ter que ou abdicar de fazer o limite ou achar alguma ferramenta que nos possibilite contornar essa determinação para que o limite então seja calculado como nós vimos na semana passada tá só que essa essa divisão por 0 ela é apenas uma das indeterminações que a gente conhece uma das indeterminações tá e aí eu te apresento aqui nesse outro slide algumas das indeterminações então existem alguns casos em que a substituição direta ela não é possível e quando é que isso não é possível em todos esses casos que estão aqui marcados nessa cor de salmão então ó se aparecer 0 sobre 0 isso aí você deve evitar quando aparecer infinito sobre infinito também é uma indeterminação que você deve evitar infinito menos infinito outra indeterminação que vocês devem evitar 0 vezes infinito é uma outra indeterminação 0 elevado a 0 outra indeterminação infinito elevado a 0 outra indeterminação e u elevado a infinito é uma outra indeterminação então todos esses casos que estão aqui presentes eles podem acontecer no momento em que vocês estiverem calculando os limites tá certo e quando isso acontecer dois caminhos vão ser postos ou você consegue ou você consegue contornar através de técnicas matemáticas e consegue encontrar o valor do limite ou simplesmente o limite não vai existir simples assim dois de novo ou eu consigo contornar encontrar o valor de limite ou o limite não vai existir mas todos esses casos que estão presentes aqui que eu selecionei para vocês são limites que não vão permitir ser calculados não pode se der 0 sobre 0 não pode infinito sobre infinito também não pode mas determinação então todos esses casos eles devem ser evitados se não puder ser evitado você vai dizer então que o limite não existe e por que o limite não existe porque ele vai estar fora do conjunto dos números reais todas essas operações que estão acontecendo aqui são operações que acontecem fora do conjunto dos números reais e que portanto não serão estudados aqui com a gente na disciplina de cálculo certo? então eu queria te dizer que aquele 0 sobre 0 ali é apenas um caso particular todos esses outros que eu te apresentei agora são os outros casos que podem vir a acontecer e que você deve evitar quando possível ok? professor diga tem algumas perguntas aqui primeira pergunta do Victor Silva professor pode explicar por que gera uma indeterminação o x não pertence ao domínio? não entendi não entendi essa pergunta a pergunta dele é que por que quando o x não pertence ao domínio gera uma indeterminação ah tá a gente é o seguinte esse caso bem aqui né esse caso específico bem aqui então o x2 não pertence ao domínio o que isso quer dizer? vou desenhar o gráfico disso aqui pra você ver tá? deixa eu descartar aqui deixa eu colocar aqui pra você entender isso aqui é o gráfico de uma reta certo? e essa reta ela faz mais ou menos assim e aqui no meio ela tem esse é o gráfico dessa função certo? e aí quando você for verificar bem aqui é 2 então essa função por conta de ter essa característica aqui a gente diz que esse 2 não pertence ao domínio é isso que está acontecendo essa função ela tem um furo aqui no meio ela tem uma descontinuidade e aí é exatamente quando o x é igual a 2 certo? aqui é o eixo x e aqui é o eixo y então quando o x vale exatamente 2 a gente vai dar nessa descontinuidade por isso nós dissemos que o 2 não faz parte do domínio dessa função ok? outra Davi pergunta do Henderson essas indeterminações são explicadas pelo conjunto dos números complexos? nem todas nem todas tá? nem todas algumas delas sim outras delas não existe coisas que vejam bem Henderson existe coisas que a humanidade ainda não descobriu existe alguma dessas indeterminações que alguns matemáticos ainda estão batendo cabeça aí pra descobrir pra tentar chegar a um valor e de repente vão descobrir um outro conjunto depois dos números complexos que indique onde é que vão dar essas indeterminações aí mas eu vou deixar pro teu professor de cálculo explicar essas indeterminações eu não vou entrar aqui no mérito porque isso aí é uma longa história entendeu? mas algumas delas podem ser resolvidas pelo conjunto dos números complexos e outras não tá legal? o importante é que aqui na disciplina de cálculo trabalhamos apenas com números reais aquilo que não der números reais a gente não vai trabalhar ok? mais alguma Davi? não pode prosseguir ok obrigado pelas perguntas a todos vocês tá? fique à vontade pra perguntar assim que vocês desejarem bom e aí dado essas explicações em relação a questão de limite tá? então agora você já sabe como você pode calcular o limite quando é que você deve evitar uma determinada indeterminação que possa acontecer quando você puder evitar beleza você vai encontrar o valor do limite quando você não puder evitar então você simplesmente vai dizer que o limite não existe ok pessoal? bom e aí deixa eu só 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 voltar aqui pra tela deixa eu colocar aqui pra vocês vocês enxergarm então vamos lá a partir de agora a gente vai fazer uma utilização dessa ferramenta importantíssima que é o limite a primeira delas eu falei que a gente ia ter duas a primeira é verificar a continuidade de funções então é muito importante em várias aplicações você determinar se a sua função ela apresenta ao longo do seu domínio descontinuidades até coloquei aqui embaixo em vermelho em outras palavras se aquele a sua função ela apresenta falhas então existem funções que você consegue encontrar que elas são contínuas ou seja sem nenhum tipo de buraco sem nenhum tipo de falhas e existem outras funções não que elas dependendo da característica que ela possua ela pode apresentar algumas falhas então é interessante pra gente dar de exatas determinar quando essas funções elas apresentam ou dão essas falhas e o limite apresenta-se como uma ferramenta importantíssima pra que a gente possa estar determinando essas falhas aí tá ok então vamos lá tentar verificar como a gente pode fazer isso então vamos lá primeiramente eu tenho aqui um gráfico de uma função certo e aí você pode verificar com muita clareza que essa função ela apresenta um uma pequena falha onde está aqui essa pequena bolinha vazia é uma pequena falha então essa função ela é dita descontínua ok e descontínua justamente no ponto onde eu estou querendo fazer a convergência eu estou tendendo para o ponto P e ali eu tenho uma descontinuidade vamos ver como é que se dá isso matematicamente então esse ponto aqui o F de P você percebe que ele não existe então respondendo a pergunta do colega anterior o que significa o P não pertencer ao domínio justamente isso no momento que eu coloco o P eu vou verificar a correspondência da função eu verifico que não está definida então justamente no P há uma falha há uma ruptura ali da função não vão encontrar correspondência porque lembra que função é sempre um paradenado para cada valor de X eu acho o valor de Y aí quando você for tentar jogar o valor de P que é no caso o valor de X você não vai encontrar correspondente Y então isso significa dizer que P não pertence ao domínio dessa função ok pois bem então nesse caso o F de P não existe certo o F de P que é o Y digamos assim ele não existe para quando justamente o X foi igual a P certo só que é o seguinte o limite dessa função ela existe ok então nós estamos falando de uma função que é descontínua visivelmente já mostrei para vocês que ela é descontínua só que o limite dessa função ela existe então o fato de a função ser descontínua não tem nada a ver com o fato de limite existir ou não confere então não tem como a gente fazer uma associação prévia entre a existência do limite e a questão da continuidade da função tem nada a ver uma coisa a função é contínua outra coisa a função possui limite então de novo a função ela é descontínua porque não existe o F de P ali o buraco mas o limite existe por que o limite existe porque o limite lembrem-se lembrem-se é um conceito local eu vou me aproximar e essa minha aproximação no domínio vai gerar uma aproximação na imagem que está ali no caso L que vai fazer gerar uma conclusão eu vou riscar aqui para vocês eu estou me aproximando de P estou me aproximando de P pelos dois lados isso vai gerar por cima essa aproximação vai fazer com que eu compro o limite dessa função ainda que não o limite ok? é um conceito de aproximação local ok? vamos aproximando até chegar o valor lá tudo bem pessoal? então o limite da F de X é L tá? o limite dessa função aqui é L então o que a gente pode dizer? que o limite existe professor existe mas a função é contínua então sobre o ponto de vista prático pode falar estão falando tá travando tá travando aqui a minha pra vocês tá travando também aí Davi? ou tá normal? tá travando aqui tá travando? então vamos fazer o seguinte pra lá descartar aqui vou colocar pra outra internet toda vez que tiver algum problema vocês me avisem tá bom? é pra que eu possa tomar alguma atitude aqui vou trocar minha internet só um instantinho só um momento por favor vocês estão me ouvindo bem agora? melhorou aí a questão? vamos ver se vai tá aparecendo sinal um pouquinho fraquinho aqui agora deu uma melhorada vamos ver se estabiliza bom, pra mim apareceu aqui estável tá estável aí pra vocês, pessoal? aqui tá ok, né? eu vou continuar beleza? problemas técnicos acontecem tá? então vamos lá deixa eu voltar aqui pra vocês Davi assim que tu verificar uma falha tu já me comunica aí tá bom, Davi? certo então vamos lá, pessoal o que que tá acontecendo aqui pra gente agora? vou recapitulando então essa função ela apresenta falhas ela não é uma função contínua mas o limite dela existe ok? eu tô transmitindo ok, esqueci de transmitir pronto, agora foi então essa aqui é a função e ela não está definida no ponto P mas o limite existe então você disse ah, se o limite existe a função é contínua não é bem assim tá? como eu falei são duas coisas totalmente distintas uma coisa é a função possuir o limite existir o limite da função e a outra coisa é a função ser contínua que é isso que nós estamos buscando nesse momento então a questão do limite o simples fato de limite existir não garante pra mim a continuidade como vocês estão vendo agora aqui então olha só o limite existe mas a função não é contínua a função é descontínua apresenta falha ok? vamos ver esse outro exemplo aqui nesse outro exemplo perceba o ponto P ele pertence ao domínio da função só que esse ponto ele está fora do nosso gráfico então olha o que acontece aqui agora pessoal tá vendo o pontinho lá então esse ponto ele foi deslocado da função pra fora e isso por si só é a descontinuidade isso gera descontinuidade ok? então ó eu vou me aproximar do ponto P vou me aproximar do ponto P e ainda assim eu consigo verificar que mesmo tendo essa descontinuidade eu consigo concluir na minha imagem que aquilo vai tender pra L então de novo nesse caso a função visivamente pelo gráfico vocês conseguem perceber que ela é descontínua apresenta ali uma descontinuidade exatamente em P apesar de P tá definida a função certo? e a F de P no caso ela não coincide a F de P tá aqui pra cima e o limite da função tá aqui pra baixo então são coisas diferentes são coisas bem distintas nesse momento como você pode ver através do gráfico então de novo a função ela tá sendo descontínua apesar de estar definida em P mas ela é descontínua e o limite é uma outra coisa então o fato de existir o limite não implica em continuidade certo? então o F de P agora existe só que ele tá um pouco mais aqui pra cima e o que acontece matematicamente como é que nós podemos representar isso pessoal? o limite da F de X quando o X tende a P é igual a L só que olha só esse L ele é diferente do F de P como vocês podem ver aqui pelo gráfico o F de P ele tá aqui em cima ó e o L está aqui embaixo ok? então de novo a função existe em F de P? existe ela existe só que ela tá fora da curva digamos assim padronizada aonde passa o seu gráfico ela tá fora e aí o limite vai deixar de existir por conta disso? não o limite é um conceito que é local certo? ele vai se aproximar localmente e vai ver qual é a tendência quando ele se aproxima ele verifica quando o X se aproxima de P vai haver uma aproximação de L ah e o F de P? não interessa pra questão de limites pro estudo de limites o valor de F de P não tem nenhum interesse então o que a gente pode dizer aqui de novo? que o limite existe mas a função ainda assim é descontínua ok? dois casos muito interessantes pra que vocês possam verificar a diferença entre a F de P e o limite da função que são coisas bem distintas Davi tudo ok aí Davi? tudo certinho? tranquilo sem travamento? sem travamento agora olha só esse outro exemplo olha esse outro exemplo nós temos agora uma função sem falhas eu até ressaltei ali escrevi uma bolinha um pouco maior no ponto P está totalmente definido está contido dentro ali do gráfico da função e aí o que vai acontecer? a F de P existe e ela está contida no gráfico da função está dentro ali e aí o que que isso vai gerar? olha só quando você tender de X para P naturalmente vai haver a tendência da F de X para L isso aqui está claro para vocês certo? só que coincide nesse momento o L ser igual a quem pessoal? igual ao F de P é uma coincidência e aí o que eu posso dizer matematicamente? que o limite da F de X que é a função que nós estamos analisando quando o X está tendendo para P vai ser igual a L e L também é igual a que pessoal? ao próprio F de P ah então agora eu comecei a pegar alguma informação que pode ser útil para mim então qual é que eu posso dizer? que o limite existe e a função é contínua então qual é a condição necessária pessoal para que a função seja contínua? olha aqui vou voltar um por um nesse caso o F de P não existe mas o limite existe nesse caso o F de P existe só que ele está fora da curva mas o limite existe e nesse caso o F de P existe e ele está contido sobre a curva sobre o gráfico da função e isso faz com que haja uma coincidência entre o limite da função e a função aplicada no ponto que é o que nós chamamos de F de P e quando isso acontece é o que nós dizemos que a função é contínua então a conclusão disso tudo é o seguinte ou seja a F vai ser contínua quando o limite da função que você calculou coincide com a função aplicada no ponto ó a função aplicada no ponto que está tendendo estou tendendo para P se eu pegar a função e aplicar no ponto vai dar exatamente o mesmo valor do limite então essa diga pergunta do Gildas Mários se uma função é contínua precisa colocar o ponto que está no centro se uma função é contínua eu também não entendi direito se uma função é contínua precisa colocar o ponto que está no centro é eu tenho que ser mais claro não estou entendendo isso aí tá não estou entendendo não esse ponto que eu coloquei aqui deixa eu tentar adivinar o que ele está falando aí esse ponto que eu coloquei aqui dessa função foi apenas para ressaltar foi apenas para ressaltar para que vocês vissem que de fato o ponto estava dentro da função ficou até um pouquinho grande mas foi apenas uma questão que eu coloquei ali graficamente para vocês verificarem com mais exatidão que o ponto estava contido só isso mas não precisa colocar esse ponto enorme que eu coloquei não tá legal geralmente é uma uma curva suave sem falhas e sem pontos grandes vamos dizer assim ok então pronto pessoal a partir de agora nós temos uma ferramenta poderosíssima em nossas mãos nós podemos agora sem olhar para o gráfico que é isso que é mais interessante se eu te entregar uma função a partir de agora sem analisar gráfico nenhum apenas analisando o limite e a função aplicada no ponto você sabe dizer se aquela função que te entregaram ela é contínua ou não tá é uma primeira é uma primeira utilização que de fato isso aí tem várias aplicações nas mais diversas áreas determinar se a função apresenta falhas ou não professor mas eu não poderia fazer isso graficamente não poderia analisar isso pela imagem você pode né simplesmente olha eu consigo ver olha isso aqui é uma função que é descontínua isso aqui é uma função que é descontínua perfeito eu consigo analisar só que qual é o problema na prática você não vai ficar analisando imagens ok na prática você não vai analisar a imagem aqui eu coloquei imagem só para que você pudesse fazer a comparação entre o que estava acontecendo matematicamente e o que estava acontecendo graficamente mas na prática vai ser lidada apenas a expressão matemática da função e a partir daí é que você tem que dizer se é contínua ou não sem analisar o gráfico isso que é mais importante você não vai analisar o gráfico nesse momento ok por que eu não vou analisar o gráfico porque isso é muito despendioso isso gasta muito tempo se você quiser jogar por exemplo para um programa computacional você vai ter que partir para análise de imagens para poder verificar se a função é contínua a análise de imagem para computador é pesadíssima é muito pesada para computador fazer análise de imagem então a gente não precisa analisar a imagem basta que nós analisemos o que pessoal apenas a expressão que aqui está apenas essa expressão se você analisar se você analisar aqui essa expressão quando é que uma função vai ser contínua para a gente agora matematicamente falando quando o limite da f de x quando x tender a p foi igual a l e esse l coincidir com a f de p ou seja a função aplicada no ponto tudo bem pessoal deu para entender aí então nesse caso a função vai ser contínua aí eu vou te dar um exemplo aqui só para te deixar na mão de como é que seria isso uma função contínua vamos lá fazer uma função contínua para te ficar aí tranquilo com relação a isso vamos lá fazer uma função contínua para te entender uma aplicação rapidamente aqui então aqui eu tenho uma função certo aqui é o meu eixo y aqui é o meu eixo x e digamos sei lá vou atender isso aqui é uma função f de x digamos seja x mais 2 ok e aí ó quando o x for 2 pela própria função quanto é a f de 2 2 mais 2 certo que é 4 então bem aqui nessa direção é 4 então podemos dizer que a f de 4 desculpa a f de 2 está dando igual a 4 certo que é essa direção bem aqui ó perfeito então eu vou atender aí tá então tu sabe que a f de 2 que é o ponto p é 4 já descobris simplesmente fazendo uma substituição para como você está acostumado no seu ensino médio agora vamos aplicar limite o que eu tenho que fazer tender por aqui tender por aqui e verificar o que acontece com a tendência por aqui certo ok então vamos lá limite da função f de x certo quando o x tende a p que é o ponto p agora pra gente é o valor que a gente deu aqui ó o 2 isso aqui é igual a quanto pessoal quanto é que é isso sobre o ponto de vista de limites vamos lá fazer a função é x mais 2 hein a função é essa aqui ó lembre-se que a função é x mais 2 ok então vamos calcular vamos trazer isso aqui para as contas sem anel gráfico agora ó o limite da função substituir no lugar do f de x x mais 2 com x tendendo para 2 ok tem determinação tem algum problema não então é só substituir isso aqui vai dar 2 mais 2 que é 4 então veja isso aqui é o limite da função ok o l então a resposta é 4 isso pro limite e a f de p quanto é agora vamos analisar agora a f aplicada no ponto p que no caso é 2 nós já verificamos que quando eu substituir no ponto 2 o valor da função vai ser quanto pessoal x mais 2 né x mais 2 só que nesse lugar desse x eu vou colocar 2 que é 2 mais 2 que é igual a 4 então olha lá a função aplicada no ponto deu 4 e o limite da função tendendo para o ponto também deu 4 opa aí chega a conclusão matematicamente hein o limite de x mais 2 que é a função quando x tende para 2 é igual a l e esse l é igual ao f de 2 então se isso foi verdade isso aqui significa que a f de x que é x mais 2 é uma função o que pessoal contínua certo é uma função contínua tudo bem professor qual seria agora o exemplo de uma função não contínua matematicamente vamos lá fazer não precisa anotar isso hein quem está chegando aí novo no canal não precisa anotar nada disso que eu estou fazendo eu vou salvar com o pdf e vou disponibilizar para vocês depois hein só quero que tu preste atenção no que eu estou falando por favor ok então vamos lá vou desenhar aqui alguma função agora como é que eu vou fazer aqui aqui é o x desculpa aqui é o y aqui é o x vamos desenhar igualzinha a função que a gente fez agora há pouco em branco passando aqui certo e aí o que acontece vai ter uma descontinuidade descontinuidade aqui vou desenhar essa descontinuidade ok que função é essa a pergunta é que função é essa pode representar assim como sendo uma f de x igual vamos colocar aqui x quadrado menos 2 sobre x menos 2 ok essa é a função aí você percebe que já precisa rolar uma simplificação né quando você for calcular mas vamos trabalhar primeiramente com isso essa é a função que nós temos x ao quadrado menos 2 ah menos 2 não menos 4 né para poder dar certo tem que ser menos 4 aqui para poder fazer a simplificação ok x ao quadrado menos 4 dividido para x menos 2 e aí olha só qual o ponto de tendência agora exatamente onde tem a descontinuidade certo então isso aqui é o x igual a 2 certo isso aqui é o x igual a 2 e aqui pessoal quanto é que vai dar aqui aqui seria f de 2 confere seria f de 2 só que não está definido esse x ele não tem correspondência então vai ficar sem nada aqui aqui vai ficar sem nada porque não tem correspondência certo dessa vez a gente não vai encontrar nenhuma imagem lá no eixo y simplesmente porque essa função tem essa definição pode falar Davi tem duas perguntas primeira da Gabi por essa função nesse caso se uma reta vai ter alguma referência a função afim tu entendeu a pergunta Davi não eu acho que ela está perguntando se ela está comparando isso daí com uma função afim talvez se ela puder reformular a pergunta eu vou eu peço eu peço para que vocês aguardem até que eu conclua tá porque aí concluindo vocês vão tirar todas essas dúvidas porque que deu uma reta né vou explicar tudo isso a segunda pergunta diz o que Davi quando se iguala os resultados então uma função contínua na questão exatamente olha aqui ó quando os resultados vão se igualar e quando a função for contínua porque vai concidir a função aplicada no ponto ela existe e o limite também converge para o mesmo ponto então é isso que eu estou dizendo lá no slide né quando deixa eu voltar aqui para o slide vocês quando o limite da função f de x é n e esse n coincide com a função aplicada no ponto que eu estou aqui representando por f de p isso é o que caracteriza a função ser contínua matematicamente falando sem precisar olhar para o gráfico ok sem precisar olhar para o gráfico então vamos lá vamos voltar aqui para cá então esse aqui é o gráfico da minha função que função é essa x quadrado menos 4 sobre x menos 2 professor mas isso não era para ser uma função do segundo grau uma parábola não ia ser uma parábola se fosse só x ao quadrado menos 4 ela sozinha só que ela está sendo dividida por um outro polinômio do primeiro grau isso faz com que mude o gráfico ok então o gráfico dessa função é uma reta só que descontinuada ali que função é essa x ao quadrado menos 4 dividido para x menos 2 essa é a função e esse é o gráfico beleza é isso agora vamos lá é beleza então se eu colocar aqui 2 vai dar vai dar errado né vamos verificar isso vamos tentar na marra tentar achar aqui o f de 2 dessa função a f de x é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 tá e aí vou me fazer de doido aqui vou dizer olha tô nem aí vou substituir o ponto 2 olha o que vai acontecer aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0 portanto isso aqui não existe no conjunto dos números reais falhou não existe de fato tem um buraco lá então eu te mostrei graficamente e te mostrei matematicamente que o 2 não está definido porque quando você tenta substituir o 2 aqui no lugar do x vai dar 0 sobre 0 e 0 sobre 0 nós já conversamos que é indeterminação então de fato o f de 2 não existe o f de p onde p é igual a 2 não existe tá ok não existe agora vamos tentar calcular a outra definição que a gente vai aprender vamos tentar calcular o f de 2 quando x tende a 2 o que é que eu vou fazer eu vou tentar me aproximar de 2 pela esquerda pela direita e vamos ver o que é que ocorre aqui na imagem agora esquece o gráfico e bora para a parte matemática pessoal olha lá o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 com x tendendo a 2 veja que é tendendo a 2 se você substituir nessa hora você vai quebrar a cara porque isso aí não vai dar certo ok vai dar 0 sobre 0 o que é que você tem que fazer vai pegar o x ao quadrado menos 2 vai transformar em x mais 2 que multiplica x menos 2 não é isso você pode olhar o 2 como sendo 2 ao quadrado só que fica a diferença entre dois quadrados o que gera x mais 2 x menos 2 e aqui embaixo você tem o x sobre 2 menos 2 ok aí você o que vai fazer agora corta corta aí agora o que você vai poder dizer que o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x tende a 2 é igual ao limite simplesmente com x mais 2 quando x tende a 2 aqui não pode substituir mas aqui eu posso substituindo x igual a 2 o limite vai dar quanto pessoal vai dar exatamente 4 ok então o limite contornando através da técnica matemática eu consigo contornar e chego de fato que esse limite aqui quando eu estender para 2 esse limite vai dar exatamente em 2 ainda ainda que esse ponto não esteja definido na função e eu conversei isso com vocês não precisa estar definido para você dizer que o limite existe não o limite é um conceito local é de aproximação então a gente vai se aproximar ao máximo ali daquele 2 por ambos os lados e vamos concluir que o resultado vai dar 2 sem precisar chegar exatamente em x igual a 2 foi isso que nós vimos lá ok pessoal então por meio desses dois exemplos acredito que fique claro tanto graficamente quanto matematicamente o que é necessário para que uma função seja contínua então nesse caso eu calculei o limite e o limite deu exatamente igual a f2 porque estava definido então essa função é contínua matematicamente provando e nesse outro caso aqui quando eu fui tentar calcular o f de 2 deu 0 sobre 0 o que significa dizer que o 2 não está definido e portanto por isso que tem esse vácuo aqui na função então tá a função no ponto não existe aplicada em 2 não existe mas existe o limite existe porque o limite não é a aplicação no ponto direto e sim uma aproximação que te leva a uma conclusão e aí quando a gente calcula o limite a gente foge logicamente da indeterminação e com isso fazemos então que o limite exista e seja igual a exatamente 4 ok? eu até errei aqui né? aqui não é 2 aqui é 4 desculpa aí pela minha falha no lugar aqui é 4 que é o valor do limite certo? 4 isso aqui é o valor do L já que a função não está definida no ponto mas o limite ele está ali para existir ok pessoal? então vejam bem é como eu falei para vocês nós temos nesse momento uma uma primeira ferramenta importantíssima que será muito utilizada para indicar se a função é contínua ou não toda função contínua há uma coincidência quando você aplica o ponto da função com o limite quando você está tendendo para o mesmo ponto agora perceba tem que ser o mesmo ponto né? aqui está tendendo para P e aqui eu estou substituindo P não vale você tender para P e substituir por exemplo em A aí você não vai conseguir encontrar o que você quer que é a questão da continuidade a mesma tendência que você faz no limite mesmo ponto que você tende esse mesmo ponto tem que ser aplicado lá na função quando houver essa coincidência existir a função aplicada no ponto e o limite também existir e der o mesmo valor então é porque a função ela é dita contínua portanto sem falhas ok? é isso que vocês vão utilizar com a primeira aplicação para limites ok? bom dada essa primeira aplicação então a gente sabe da importância uma primeira importância sobre a questão de saber calcular limites certo? uma importância muito grande mas a pergunta é até agora a gente sempre tenta contornar certo? sempre tenta dar um jeito de contornar para poder fazer com que a gente encontre no final das contas o limite da função a pergunta que vem agora é a seguinte será que sempre vai existir o limite de uma função? será que eu consigo calcular sempre o limite? sempre há uma maneira de contornar o problema de tal maneira que eu consigo encontrar o limite? o que vocês acham aí? a resposta é vamos verificar vamos verificar então para entender essa questão da existência ou não de limites a gente precisa primeiramente entrar no conceito de limites laterais que foi isso que uma aluna me perguntou lá na sexta-feira se tinha diferença de tender pela direita ou tender pela esquerda eu falei na semana que vem a gente vai ver verificar detalhadamente isso daí então chegou a hora chegou a hora então vamos definir para vocês o que é limites laterais seguinte aqui eu tenho a reta x ok domínio da minha função e eu tenho um ponto p e por acaso esse ponto p é o zero certo? o que eu vou fazer? eu vou tender a esse ponto zero pela esquerda ok vou me aproximar desse ponto p igual a zero pela esquerda e aí como é a simbologia para isso pessoal? olha lá como é a simbologia para isso? como é que nós escrevemos isso matematicamente? essa aproximação pela esquerda limite em azul limite de uma função f de x qualquer que seja com x tendendo a zero negativo esse zero com esse menos não significa dizer que eu estou fazendo menos zero esse menos que aqui aparece vou até ressaltar ele bem aqui esse menos que aqui aparece ele significa dizer que você está tendendo ao ponto no caso aí o zero o ponto p pela esquerda simplesmente isso apareceu menos significa dizer que você está tendendo pela esquerda logicamente que existe outra possibilidade de aproximação no caso essa outra aproximação é a tendência pela direita ok? e aí a tendência pela direita é o que pessoal? como é que eu posso representar isso adivinha? se pela esquerda eu utilizo o valor de menos pela direita vai ser o valor de mais com certeza tá? então fica o limite da função f de x uma função genérica com x tendendo a zero mais esse mais não significa dizer que o zero é positivo até porque zero não tem sinal mas significa dizer que eu estou me aproximando de zero pela direita então muito simples pessoal dado o limite apareceu lá um sinal de menosinho significa dizer que eu estou tendendo pela esquerda deu outro limite apareceu o sinal de maisinho significa dizer que você está tendendo pela direita esse valor do zero ele pode mudar tá? no caso aqui eu só estou trabalhando com um exemplo esse valor do zero ele pode ser um valor p genérico pode ser 2 pode ser 4 pode ser menos 5 menos 10 pode ser qualquer valor no caso aqui foi um pequeno exemplo que eu trouxe para vocês para vocês entenderem o que está acontecendo tá ok? então o limite da f de x tendendo pela esquerda vai aparecer um negativo ali em cima do valor que está tendendo e se tender pela direita vai aparecer um sinal positivo ali do número que você está se aproximando ok pessoal? tudo bem? bom já que você conhece o que é limite lateral tanto o azul quanto o vermelho já é os limites laterais matematicamente falando é isso que são limites laterais pela esquerda em azul pela direita em laranjado ok? bom aí eu queria entrar agora numa discussão interessantíssima com vocês que diz respeito ao seguinte nós temos eu coloquei aí tipo uma cortina preta e aí nós temos do lado aqui no primeiro vamos analisar o primeiro o primeiro ele está dizendo o seguinte que o que tem aqui atrás dessa cortina é seis e aqui o outro cara dizendo que é nove ok? no segundo caso nós temos o primeiro o primeiro cara aqui dizendo que é quatro e o segundo dizendo que são três certo? e aqui nessa última imagem eu tenho eu coloquei uma cortina aqui no formato de uma bola mas ela é uma cortina e aí eu tenho duas sombras numa parede esquerda que é um laranjada que está representando um quadrado e na outra na parede aqui indicando em azul um círculo então a minha pergunta é dado que vocês não estão vendo o que está por trás dessa cortina tá? o que quem vocês acham que está certo? o cara da esquerda ou o cara da direita? o desenho da esquerda ou o desenho da direita? o que vocês podem dizer a respeito disso? isso tem tudo a ver com a questão da existência ou não de limites eu vou já te explicar mas primeiramente vamos entrar nessa discussão então tem uma cortina aí e eu tenho sempre dois caras um falando uma coisa e outro dizendo o outro vamos ver o primeiro caso olha o que acontece no primeiro caso a gente tinha um sãs deitado e aí o que acontece? na verdade os dois estavam certos tudo dependeria da maneira onde se estava olhando o segundo também os dois estavam certos dependendo ali da maneira como você estava olhando os dois estariam certos por um lado ele consegue conferir aqui quatro quatro paralelepípedos e pelo outro lado apenas três e finalmente o último aqui na imagem olha o que acontece nós temos um cilindro que dependendo da maneira como você está olhando se você olhar por aqui você vai vai observar um quadrado e se você olhar por aqui você vai ter o formato então de um círculo de uma circunferência né ok então vejam bem nesse caso ou a gente ia confiar em alguém em algum dos caras quando a costinete estava posta ou a gente ia dizer olha não sei os dois podem estar certos bem então na real vocês normalmente iriam ter que confiar em alguém ou confiar nos dois não era isso que ia acontecer numa situação real da vida agora na matemática na matemática não existe essa possibilidade de dependendo da maneira como você está visualizando o problema ter um resultado e se eu vier de uma outra maneira ter outro resultado a matemática não existe ou você converge para o mesmo resultado ou a unanimidade em outras palavras ou a unanimidade de chegar ao resultado ou então a gente vai dizer que não existe ok então essa possibilidade de ter dúvida na matemática isso não é possibilitado e aí o que eu vou trazer para ti agora olha só nós temos essa função f de x igual a x mais x dividido pelo módulo de x como é o gráfico dessa função vamos lá analisar vamos ver como é o gráfico olha como é o gráfico dessa função certo e aí o que a gente vai fazer a gente vai entrar justamente naquela discussão que a gente comentou agora há pouco dos pontos de vista sobre o ponto de vista da tendência pelo lado esquerdo como é que eu vou representar isso matematicamente eu estou tendendo para zero correto aquela setinha ela está no eixo x estou tendendo para zero como é que eu vou representar isso matematicamente limite da f de x com x tendendo a zero negativo olha aqui esse negativo significa que é pela esquerda isso está dando menos um e de fato quando o x olha lá o x se aproxima a zero olha o que acontece com a tua com o gráfico da tua função ele vai subindo 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 até que ele vai atender a valor de menos um então pela esquerda quando você tende pela esquerda está dando o valor menos um ok vamos para o outro lado vamos tender agora pela direita setinha alaranjada ok na setinha alaranjada agora estou pelo outro lado tendendo a zero o que acontece com o gráfico da função quando eu estou tendendo para zero o valor de x olha o gráfico da função vai atender agora para o valor de mais um confere então matematicamente eu vou dizer isso aqui para ti o limite da f de x quando o x tende a zero mais esse mais significa que nós estamos tendo pela direita de fato nós estamos é igual a um então percebe que nesse momento eu tenho um limite lateral pela esquerda dando um valor menos um e um limite lateral pela direita dando outro valor no caso mais um e aí o que a gente vai fazer a gente vai confiar em quem resposta em ninguém porque na matemática não existe esse papo de confiar em um ou em outro ou nós temos unanimidade ou então nós não temos nada na matemática é assim ok então olha só o que vai acontecer o limite lateral pela esquerda quando o x tende a p menos olha aqui agora eu representei genericamente um p negativo nesse caso dessa função é zero e o limite lateral pela direita com p mais nesse caso aqui zero pela direita então os limites laterais estão dando diferentes qual é a conclusão disso que o limite não vai existir simples como isto tá você vai a partir de agora para você saber se o limite existe ou não você vai entender por um lado pela direita vai achar um valor vai entender por outro lado pela esquerda vai achar o valor se esses valores não coincidirem você então diz que o limite não existe vamos para o segundo exemplo o gráfico de uma outra função f de x igual a 1 dividido para x como é o gráfico dessa função vamos lá são essas assíntodas no eixo no primeiro quadrante e no terceiro quadrante ok vamos ver se o limite dessa função existe em x igual a 0 o meu interesse pessoal é chegar neste ponto bem aqui e determinar o limite no ponto x igual a 0 o que é que eu vou fazer tendendo pela esquerda setinha em azul ok como é que eu represento isso matematicamente limite de 1 sobre x que é a função quando x tende a 0 negativo esse negativo já te disse significa tender pela esquerda quanto é que está dando o resultado disso menos infinito e é verdade olha só quando x tende a 0 pela esquerda olha para onde essa função está indo para menos infinito ok menos infinito aqui então de fato quando x tende a 0 eu vou embora lá para baixo o gráfico da função vai embora aqui quanto mais eu me aproximo mais ela vai para valores negativos então esse é o valor quando eu tendo a 0 pela esquerda agora vamos tender para a direita agora e ver o que acontece setinha laranja tendendo pela direita olha o formato que o gráfico vai fazer pessoal agora ele está subindo indefinidamente isso aqui vai até onde? no mais infinito um valor bem alto bem grande aqui nós teremos um valor bem pequeno e aqui agora eu tenho um valor bem grande quando o x tende a 0 matematicamente como é que eu posso expressar isso? o limite de x tendendo a 0 positivamente ali pelo lado direito de 1 sobre x é igual a mais infinito então olha só fiz a tendência pela esquerda deu menos infinito fiz a tendência pela direita deu mais infinito está vendo? divergiu não convergiu então o que isso vai representar? até escrevi aqui por cima deixa eu apagar para ficar melhor descartar e vamos apresentar de novo então o limite esquerdo não coincidiu com o limite lateral direito e isso faz com que a gente chegue à conclusão que o limite desta função 1 sobre x não existe professor mas não existe nenhuma técnica matemática que a gente possa fazer para contornar para determinar o limite dessas funções não existe não existe tá? então quando você finda um limite lateral pela esquerda e não encontra o mesmo valor pela direita então nesse caso nós temos que o limite não existe tá ok? então para a gente a partir de agora o limite só vai existir se os limites laterais coincidirem e como é que é isso então? já mostrei isso para vocês então quando é que o limite existe? olha o exemplo aqui dessa animação então estou tendendo pela esquerda para 1 estou tendendo pela direita colocar aqui menos né? pela esquerda pela direita e isso leva ao único valor o valor de 2 então perfeito aqui limite existe ok? não precisa existir o ponto mas o limite existe tá havendo uma convergência na imagem mesma coisa aqui agora ponto 2 né? estou tendendo pela esquerda negativo certo? para 2 estou tendendo pela direita positivo para 2 e o que acontece na imagem? elas convergem para o mesmo valor essa convergência quer pela esquerda ou quer pela direita isso faz porque me garante então que o limite da função exista ok pessoal? então isso é uma outra característica importante que vocês vão estudar lá em cálculo 1 que agora estou aqui finalizando para vocês é o que que seria essas tendências de limite tudo bem? então portanto é o que acontece eu só vou poder dizer que isso aqui existe a limite da f de x quando x tende a pé igual a l isso existe? olha isso aqui só vai existir se o limite lateral pela esquerda for exatamente igual ao limite lateral pela direita se eles coincidirem então eu digo que o limite da função existe se não coincidir limite não existe ok pessoal? simples como isso simples como isso mas como eu te falei isso tem várias implicações e várias aplicações a partir desses conceitos de existência ou não de limite das funções ok? então está apresentado aí os limites laterais então nesse momento eu dou uma pausa e pergunto para ti se tem alguma dúvida até este momento existe alguma dúvida até aqui? vamos lá Davi tem uma pergunta aqui a pergunta da Águida Águida vou até colocar aqui professor as convergências necessárias serão apenas no eixo x? sim por enquanto sim Águida por enquanto sim mas depois quando vocês passarem por exemplo não sei qual o seu curso mas se você tiver cálculo 2 você vai verificar que vai poder haver mais de uma direção de convergência em cálculo 2 é a expansão desse conhecimento mas por enquanto só no eixo x você converte no domínio e verifica qual é o efeito disso sobre a imagem mas a convergência é sempre sobre o eixo x você está correta você está correta Águida mais alguma pergunta além dessa? não podemos passar? então vejam só o que a gente vai começar a estudar agora a segunda e a mais importante aplicação de todas relacionadas a limites na verdade eu até acredito que o estudo de limites ele só se dá justamente por conta dessa segunda aplicação qual é essa segunda aplicação? a questão das derivadas os limites eles são a base matemática para o cálculo das derivadas e agora então eu vou começar a iniciar contigo uma apresentação sobre o mundo sobre esse universo das derivadas mas antes de começar a mostrar matematicamente como é que você consegue obter uma derivada eu vou te mostrar a parte conceitual para que toda vez que você estiver realizando a derivada você consiga entender o que está acontecendo por trás daqueles cálculos inclusive eu considero isso tão ou mais importante do que saber calcular ou não tá? então a parte conceitual a parte do entendimento sobre o que significa a derivada é mais sim é mais importante sim do que saber calcular ok? então por isso que eu trago para vocês agora uma apresentação para que vocês entrem e comecem a entrar na questão da ideia para que vocês possam entender o que que significa as derivadas ok? vamos lá eu vou agora a gente vai partir para o outro programa de apresentação que é o Prezi não sei se vocês conhecem o Prezi deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês vou começar por aqui vocês estão ouvindo a minha tela David? tudo ok? sim tá então isso aqui é um outro programa que eu deixei agora um pouco mais do Corre Ponte e vim para cá para o Prezi que é um pouco mais interativo e também já tinha feito algumas aulas aqui então aproveitei essa aula para poder explicar a parte conceitual então pessoal é o seguinte bem-vindo ao estudo das derivadas você já ultrapassou a parte de limite na verdade finalizando a parte de limite e agora você vai entrar no segundo dos três tópicos relacionados ao estudo aqui do seu cálculo propriamente dito tá então vamos entender esse perfeito mundo das derivadas que vai te auxiliar a fazer basicamente tudo tudo o que tu tens para ser resolvido dentro do teu curso de exatos tá eu não estou brincando é tudo mesmo tá então vamos lá primeira coisa tu tens que entender que a derivada ela é um conceito pontual lembra o limite era um conceito de aproximação você ia se aproximando se aproximando se aproximando até que você conseguia chegar a uma determinada conclusão confere agora na derivada a gente deixa um pouco mais aquele conceito de localidade e já entra em questão de pontualidade então quando nós estivermos calculando grave bem isso quando nós estivermos calculando derivadas nós estaremos em busca de um determinado ponto específico sobre a sua função um ponto um ponto específico tem vários pontos infinitos pontos tem uma função você vai estar interessado em um único ponto então isso para início de conversa é a derivada que a derivada é um conceito pontual você vai pegar uma função e vai na direção de um determinado ponto específico tá lembre-se derivada é um conceito pontual pontual e para que que a gente vai querer a derivada vamos lá para que que serve a derivada até eu coloquei aí analisar as variações de função então as funções elas podem ter crescimentos ou decrescimentos são verdadeiras montanhas russas tá funções como eu te mostrei elas podem ser de formas diversas com variações diversas e aí eu preciso como eu vou me tornar um doutor de análise de funções eu preciso saber analisar o crescimento ou decrescimento ou seja analisar o comportamento dessas funções certo eu preciso pegar uma função com todo carinho e dizer o que que está acontecendo contigo função e aí a derivada ela serve justamente para você verificar isso se a função ela está permanecendo contínua se a função está crescendo se a função está decrescendo então a partir de uma derivada de uma simples derivada você vai ter todas essas informações sobre o que que está acontecendo com a função e o determinado intervalo de análise que você esteja empregado ok então e por que que isso é importante por que que analisar variações de função de funções é tão importante então eu estava aqui para vocês o por que disso bom na natureza para pensar agora comigo na natureza tudo que está ao nosso redor varia a todo momento pouquíssimas são as coisas que são invariantes no tempo para pensar agora nesse exato momento é a temperatura ambiente é a a questão da claridade durante o dia são várias coisas então eu trouxe aqui alguns casos para verificar isso lá na física a gente estuda aqui o espaço ele varia com o tempo e a própria velocidade também varia com o tempo então por si só lá na aplicação de física já necessita de derivada estudar essas variações bem em física é fundamental então aqui eu tenho um gráfico aqui ó do espaço variando com o tempo e da velocidade também variando com o tempo então as coisas variam no tempo como tu pode ver aí uma outra característica que até já tinha falado aqui é a temperatura a temperatura se você for verificar ao longo do dia é um gráfico de uma função que varia no tempo começa com uma temperatura amena nas primeiras horas do dia durante a noite e vai crescendo com a base vai passando as horas do dia e ao final do dia cai de novo então visivelmente é uma função que varia ao longo do tempo certo aqui a temperatura e aqui está as horas do dia então varia uma função que varia e é de interesse nosso da área de exatas analisar essas variações são essas variações que vão dar suporte para que a gente possa prever e até modelar o futuro certo as previsões são baseadas nisso nas tendências que nós temos das funções um outro exemplo por exemplo que eu posso te dar de variação que acontece são nossos próprios batimentos cardíacos quando você analisar o gráfico tem algum tem um exame inclusive específico para isso você verifica que o próprio gráfico do batimento do nosso coração é uma função que varia no tempo e também a própria energia que está chegando na tua casa eu te mostrei isso na semana passada a própria energia ela é uma função senoidal uma função também que varia no tempo então se o teu computador se a tua pela tua televisão os eletrodomésticos em geral da tua casa estão funcionando é graças a essas oscilações variantes no tempo que nós chamamos de eletricidade que estão chegando nesse exato momento na tua casa então tudo isso para te dizer que tudo varia sempre tudo varia sempre e quando nós formos modelar essas coisas inevitavelmente serão funções que vão variar no tempo e essas variações elas precisam ser controladas por nós e esse controle vai ser através das derivadas sim meus amigos são as derivadas que vão dar o controle sobre essas variações ok então eu trago para ti aqui uma interpretação geométrica sobre o que seria a derivada então imagina que eu tenho essa montanha russa e sobre essa montanha russa eu tenho vários carrinhos com os macaquinhos sobre essa montanha russa o que eu vou fazer essa montanha russa ela é cheia de curvas certo eu vou pegar essa montanha russa e vou fazer aquilo que eu ensinei para vocês lá atrás vou linearizar essa montanha russa então para cada trecho eu coloquei aqui de forma alternada uma retinha preta e uma retinha amarela uma retinha preta e uma retinha amarela vocês estão visualizando isso? então com base nisso eu consegui linearizar o que era curvo no caso os trilhos dessa montanha russa tudo bem? bom e para que eu fiz isso? para que vocês percebam que em cada ponto da montanha russa eu tenho uma determinada uma determinada inclinação de reta confere comigo aqui vou escrever agora aqui deixa eu ver se eu consigo escrever não não vou conseguir escrever aqui não vou conseguir escrever mas olha só só vou conseguir dar esse zoom aí mas olha só bem aqui nessa direção acompanha o mouse bem aqui nessa direção uma reta com determinada inclinação aqui já é uma outra reta com uma outra inclinação aqui amarelo uma outra reta com outra inclinação então a gente consegue perceber que em cada ponto onde justamente onde estão os carrinhos justamente onde estão os carrinhos cada carrinho tem uma determinada tipo de inclinação alguns estão travou agora um pouco? vamos lá deixa eu ver se tem alguém aqui porque eu estou com o celular talvez alguém esteja me ligando deixa eu verificar aqui melhorou aí mais? um pouquinho? hoje está difícil nossa live está sendo prejudicada com essa internet deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui como é que está agora aí Davi? normal ok? podemos retomar então? sim obrigado por avisar Davi então assim nesse momento nós temos a seguinte interpretação geométrica que a derivada ela pode representar para a gente a inclinação de um determinado ponto sobre essa curva certo? de novo a derivada pode representar para nós a inclinação de um determinado ponto da curva tal como os carrinhos dos macaquinhos estão sobre essa montanha russa em cada ponto onde tem de um macaquinho com o carrinho nós temos uma determinada tendência desses carrinhos algumas vezes estável outras vezes com o bico para baixo do carrinho outras vezes com o bico do carrinho para cima ok? e aí onde é que isso vai dar naturalmente? olha só eu preciso até uma animação aqui para vocês para que vocês possam entender de uma vez por todas o que significa a derivada deixa eu tentar dar um zoom agora então olha só o que acontece aí pessoal essa curva em vermelho seria a nossa montanha russa e ela é a nossa função e a reta em azul seria o carrinho do macaquinho certo? andando pelo trilho da montanha russa e essa reta azul então ela passa a ser a nossa derivada então em cada ponto em cada ponto que eu tenho dessa do gráfico dessa função em vermelho perceba que onde vai passando o gráfico em azul eu tenho uma determinada tipo de declinação então para cada ponto desse gráfico em vermelho nós dizemos que nós temos uma determinada derivada ok? guarda bem essa imagem na tua mente ela vai te servir para muita coisa olha lá de novo em cada ponto a retinha vai passando em cada ponto da curva e em cada ponto ela vai ter tendo uma determinada inclinação para baixo vai inverter agora para cima vai passar para ali para baixo de novo vai fazer a volta para cima novamente certo? pessoal essa reta em azul ela é a própria derivada para vocês a partir de hoje a reta que vai indicando essas tendências em cada ponto sobre o gráfico da nossa função qualquer que seja o gráfico tá legal? isso para a gente vai significar a derivada de uma função entendido? e aí como nós vamos trabalhar com retas eu queria te dizer uma coisa que a partir de hoje a partir de hoje nós vamos considerar que toda a curva pode ser representada por polígonos de infinitos lados eu já tinha conversado com o Chico isso lá no início da semana passada e agora eu vou te reforçar isso para a gente a partir de hoje não existe mais curva tá certo? não existe mais curva o que vai existir para a gente agora são curvas que podem ser representadas por meio de retas bastando que para isso você tome infinitos lados ou retas bem pequenininhas de tal maneira que você consiga representar aquela curva então no primeiro caso nós tivemos um círculo podendo ser representado por um polígono de cinco lados ficou bastante espaço aqui aberto depois de seis lados depois de oito lados depois de dez lados e assim até que eu consigo aumentar tanto o número de lados retos que eu consigo fazer perfeitamente a curva dessa circunferência ok Davi tá me escutando bem aí Davi tudo certo? tá tudo tranquilo ok porque eu ouvi um barulho aí eu achei que tinha se desconectado então isso é um conceito que às vezes dá um nó na cabeça mas veja bem toda e qualquer curva a partir de hoje ela pode ser representada por retas desde que essas retas estejam pequenas ou dependendo do ponto de vista se você tem dificuldade para entender isso vamos partir aqui para o nosso planeta tudo depende do grau de aproximação a terra por exemplo nosso planeta ela é uma bola com os polos achatados portanto curva certo? só que se nós nos aproximarmos tanto ao nível da superfície nós vamos começar a perceber que ela tem uma determinada característica plana tá? então isso te indica que toda e qualquer coisa que seja por mais que ela seja curvada ela pode dependendo do zoom que você der sobre ela ela pode ser vista como uma reta em determinado trecho e aí você pode pegar várias retinhas e ir somando de tal maneira que você consegue formar aquilo que é curvilíneo essa característica de deixar de achar as coisas como sendo curva para achar para passar a pensar como sendo retas pequenininhas esse é o primeiro passo para que tu possas entender o que é de fato a derivada sobre o ponto de vista geométrico tá legal? para você entender o que é uma derivada sobre o ponto de vista geométrico você precisa entender isso não existe mais curva para você a partir de hoje não existe toda e qualquer curva pode ser representada por uma reta ok? isso é uma coisa muito forte mas é que precisa ser levado a partir de agora para dentro dos teus conceitos não existe mais curva tudo pode ser representado por segmento de retas ok? bom esse aqui então é o nosso primeiro ponto de partida já entendeu que a derivada ela pode representar a tendência do gráfico e a derivada na verdade é uma reta aquela reta em azul que eu apresentei agora a pouco para vocês na animação ela própria é por si só a derivada tudo bem? lembrando que nós estamos pode falar adiciona o Davi aí que ele foi desconectado por favor ok está conectado mais alguma pergunta aí Davi? Davi acabou saindo não foi? acho que a tua internet estava falhando naquela hora Davi? eu também acho que aqui está tranquilo está normal estou com a internet do celular aqui ainda olha que está segurando a nossa internet aí começam a surgir as discussões aí alguma pergunta pertinente ao que nós estamos estudando sobre a questão das derivadas olha não se preocupe tá? você não precisa entender tudo nesse primeiro momento eu estou apenas introduzindo para vocês o conceito de derivadas ok? é apenas uma introdução eu vou trabalhar com vocês a semana toda vou falar para vocês hoje é segunda-feira vou falar terça-feira em derivadas em quarta-feira em derivadas quando chega na quinta-feira que vai entrar a parte de integrais eu ainda vou estar falando em derivadas então é apenas o início é o primeiro contato tá ok? é o primeiro contato então não espera que tu vai entender tudo é aos poucos vão introduzindo algumas ideias e essas ideias então elas vão só identificando vão montando ali o quebra-cabeça para que a gente possa então construir o conhecimento total ok? acho que o Davi saiu aqui de novo agora voltou o Davi pronto ok pessoal alguma pergunta Rui me ajuda aí que o Davi está saindo um pouco acho que a internet está variando me ajuda aí se tem alguma pergunta a maioria vai ficar ali no chat tá a Jamile Martins ela fez uma pergunta aí pois não mande lá estou indo só para o slide qual foi a pergunta que ela fez ela disse assim estou começando a assistir a live e só queria pontuar uma coisa que eu reparei é que uma função com descontinuidade sempre tem negativo envolvido né? não são só os exemplos são só os exemplos pode ser tanto a parte positiva quanto a parte negativa tá legal? não se prenda aos exemplos o que eu estou te dando é apenas o suporte para te entender o conceito mas a gente não pode generalizar desse jeito não tá? a questão da continuidade aí tem a ver sim com a questão de aquele gráfico ele não apresentar falhas ok? foi só uma coincidência né? para esse caso foi só uma coincidência perfeito perfeito aí professor o Victor Silva tem mais uma pergunta tem uma pergunta no caso ele disse assim então a derivada serve para definir se a partir de um ponto a gente vai subir descer e etc? exatamente eu fico muito feliz com essa tua conclusão significa dizer que tu conseguiu entender eu consegui transmitir para ti a mensagem é exatamente isso perfeito a sua interpretação então sobre esse ponto de vista dele nós temos infinitos pontos sobre a função certo? e cada ponto desse eu posso estar com a minha função decrescendo crescendo ou permanecendo estável e quem que vai me dar essa informação? é justamente a derivada por meio da reta que vai estar passando sobre cada um dos pontos da função perfeito a sua interpretação perfeito mais alguma? não as perguntas aí relacionadas são só essas mesmo tá ok beleza então então pessoal vocês viram que tem bastante conteúdo hoje né? e eu ainda tenho mais um slide para finalizar antes de passar para os exercícios então eu vou continuar aqui e aí se tiver mais alguma dúvida é só tu entrar em contato aí com a gente que a gente vai tirar na mesma hora mas deu para entender bem esse primeiro primeiro contato sobre o que é derivada? em termos gerais é isso tá? vai te dar tendência derivada sempre vai te dar tendência de funções de crescimento decrescimento ou de estabilidade qualquer função professor qualquer função ok? vamos agora passar para a nossa segunda apresentação ok? só um momento desculpa o Matheus Sass Sass Raffin ele estava pedindo para repetir era uma parte da reta azul no círculo que não ficou bem clara para ele professor no slide da reta azul no círculo então vamos passar aqui eu acredito que seja essa aqui é isso aqui né Matheus deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para você para lá é isso aqui Matheus a reta azul no círculo você está se referindo se for isso aqui é o seguinte é a ideia é se aproximar o quanto a gente puder fazer se aproximar da curvatura da circunferência e aí eu começo a fazer vários lados primeiro eu consigo eu faço cinco lados e vejo que as retinhas elas não conseguem reproduzir perfeitamente a circunferência e eu vou aumentando então o número de lados perceba e quanto mais eu aumento o número de lados logicamente que o segmento de reta vai diminuindo mas eu consigo através desses pequenos segmentos de reta eu consigo então reproduzir a curvatura da circunferência é essa que seria a ideia ok e é isso é essa informação que é importante para a gente para a gente agora não existe mais curva tá se você der um zoom você vai verificar que na verdade aquilo ali é uma reta ok essa é a principal informação que tem que ser tirada aqui desse slide tá bom Matheus posso prosseguir Rui pode professor o Matheus já deu o feedback aqui que entendeu tudo certo vamos que vamos bora 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 pra outra aqui pessoal é a segunda parte da derivada tá ainda sobre aquela parte introdutória tá ninguém vai fazer conta aqui de nada é apenas pra entender o que é isso o que é essa operação da derivada e aí depois que a gente aprender bem aí sim nós vamos começar a aplicar bom ok então bem vindo seja bem vindo a jornada pelas derivadas agora parte 2 ok como é que a gente representa eu já te disse como representa os limites e as derivadas como é que a gente vai representar as derivadas vamos lá primeiramente essa parte de cima que aqui eu posso representar f é minha função e eu coloco essa linha em cima pra representar que essa função está sendo derivada essa simbologia lembrando que eu tô considerando aqui que as funções sejam a função f de x ou y de x ok funções genéricas f de x ou y de x então no caso se eu tiver considerando uma função f de x o simples fato de eu colocar uma linha aqui em cima desse f significa dizer que eu tô pegando a minha função e derivando ou eu posso representar assim um d de f dividido por um d de x isso aqui por acaso é a representação de lembriz lá no início do século 17 ele foi o primeiro cara que utilizou essa simbologia e até hoje nós utilizamos bastante tá a representação de lembriz então eu coloco aqui ó d de f d de x significando dizer que eu tô derivando a minha função f em relação a variável x isso que significa df dx ou essa outra representação aqui que os físicos gostam de utilizar bastante você tem pessoal de física aí é essa maneira que vocês vão utilizar um f com um pontinho em cima ok esse pontinho em cima significa dizer também que eu tô derivando a função ou uma outra representação pouquíssimo utilizada mas ainda assim aparece é o dxf isso aqui significa dizer que eu tô derivando a função f em relação a variável x também então aqui em cima tudo isso aqui é simbologia que você vai encontrar para as derivadas e aqui embaixo logicamente se eu estiver considerando uma y uma y de x você sabe que você pode utilizar para representar uma função tanto o f de x quanto o y de x tanto faz ok e aí ficaria y linha ou dy dx ou y com uma bolinha em cima ou dxy tudo isso representa a partir de agora a simbologia derivadas muito prazer essa é a representação que vocês vão utilizar a partir de agora para as derivadas beleza pessoal bom e aí pra gente entender de uma vez por todas o que é né qual o sentido da derivada eu preciso eu preciso te fazer entender a diferença entre o que é um valor médio do que é um valor instantâneo tá pra você entender bem o que é derivada você precisa na sua cabeça fazer a diferença bem a distinção exata do que é um valor médio do que é um valor instantâneo então vamos lá vou tentar te fazer entender essa diferença então olha só valor instantâneo e valor é médio então imagina aí pra entender isso vamos fazer a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea tudo bem então nós temos aí a linha 4 do metrô lá de São Paulo que ele faz a o trajetório dele entre a a estação da luz e a estação do Morumbi tá então veja bem esse metrô ele saindo da luz até a estação de Morumbi ele segue uma velocidade depois ele para nas estações pra poder embarcar passageiro depois segue de novo e assim vai até chegar na estação São Paulo Morumbi ok então se você for pegar você consegue através do tempo e da do espaço que foi percorrido da estação luz até a estação Morumbi você tem a trajetória a gente pode calcular uma velocidade média que levou para percorrer esse intervalo durante um tempo tá mas eu posso também durante a trajetória dele por exemplo de uma estação pra outra eu posso olhar lá no velocímetro e verificar quanto de fato aquele metrô está empregando de velocidade então veja bem na velocidade média eu considero um trecho e calculo uma média né levando em consideração uma levando em consideração aceleração desaceleração e até mesmo uma parada na média na velocidade instantânea eu verifico naquele atual momento quanto está sendo a velocidade empregada por aquele metrô está vendo então aí está a diferença uma primeira aplicação entre a velocidade média e a velocidade instantânea simples professor eu já até tinha visto isso na minha disciplina de física no ensino médio perfeito vamos para uma outra agora para te entender média e instantaneidade então é só vamos considerar aqui um um boletim de notas tá considera aí por exemplo o Jaime que aqui é a segunda linha vamos tomar como exemplo o Jaime então o Jaime na primeira ele tirou 10 na segunda ele tirou 8 na terceira avaliação ele tirou 7,5 e na quarta 7 certo e na média o Jaime ficou com uma média de 8,5 então olha só a média ela foi constituída essa média de 8,5 ela foi constituída por todas as quatro notas que o Jaime tirou durante aí o semestre que ele fez então essa aqui seria a média e a instantânea o que que seria a instantânea seria a nota em cada avaliação então para ir para a parte instantânea eu preciso ir em cada momento da avaliação do Jaime eu não vou pegar o resultado final do que o Jaime conseguiu no semestre mas sim o que ele fez pontualmente olha aí o conceito o que ele fez pontualmente em cada um das avaliações certo então a média pega o todo e o instantâneo pega o local o ponto específico então por exemplo o 10 digamos assim seria a nota instantânea do Jaime o 8 seria a outra nota instantânea do Jaime o 7,5 outra e o 7 também outra nota instantânea vamos dizer assim tá e o 8,1 então seria a média que leva em consideração todas as notas que foram tiradas ao longo do semestre e não pontualmente cada uma delas tá então com isso eu espero que vocês entendiam a diferença que existe entre média e valor instantâneo agora vamos dar mais um passo para te poder entender de vez por todas isso olha só pode falar é a aluna Mendy Carvalho fez uma pergunta aqui em relação é comparando né ela perguntou assim então a velocidade instantânea seria um dos pontos da função exatamente se eu fosse construir um gráfico da velocidade certo perfeito muito bom muito interessante esse raciocínio dela ela tá pensando então em construir um gráfico da velocidade certo o gráfico imagina ele saiu da estação luz e foi até a estação manubia conseguir construir um gráfico de velocidade seja esse gráfico acelerando desacelerando ou parando certo então vou construir o gráfico a velocidade instantânea é justamente pegar um ponto desse gráfico é a velocidade instantânea perfeito a interpretação ok mais alguma coisa Rui? não professor só isso mesmo tá tudo certo ok perfeito muito bom essa sua interpretação aí olha só então pra nós agora é importantíssimo a gente fazer o cálculo da variação já te mostrei te apresentei no slide anterior lá no amarelo que ao nosso redor tudo está variando a qualquer momento absolutamente tudo tudo inclusive coisas do seu organismo e fora do seu organismo certo? então a natureza ela é uma coisa que varia e a gente controlar ou pelo menos entender o que acontece com essa variação é ponto crucial pra gente que faz a área de exatas já que varia a todo momento eu preciso ter algum controle sobre essa variação pra poder a partir daí trabalhar em previsões como eu te disse agora há pouco então como é que a gente consegue calcular a variação normalmente a variação uma taxa genérica de variação a um determinado delta y por um delta x isso aí tu empregas na matemática na física geralmente é assim que a gente calcula como é que a gente calcula a taxa de variação olha um delta y por um delta x aonde esse delta y é a imagem e esse delta x é o domínio ok? imagina lá aquele eixo cartesiano xy o delta y é a tua imagem e o delta x é o teu domínio o eixo x ok? é assim que a gente calcula as taxas de variações lá na física a gente calcula a velocidade média fazendo o que? a média lembre a média a variação de um espaço que aqui eu estou chamando de delta x pela variação do tempo que é a delta t então você pega o espaço que ele percorreu pelo tempo que ele levou e aí você tem então uma média aí você utiliza isso para várias coisas dentro da física velocidade média ok? então é uma taxa de variação que te possibilita calcular a média agora olha só o que vai acontecer eu posso pegar essa mesma taxa de variação e fazer com que o delta t que seria o tempo que seria um tempo grande ele se torne bem pequeno e aí olha o que aparece aí para a gente o limite de delta x por delta t com delta t tendendo a zero e aí isso para a gente é a velocidade instantânea é aquele ponto específico do gráfico que você está querendo calcular a velocidade naquele exato momento e isso para a gente é então a derivada conseguiu entender qual é a relação que existe entre a derivada de uma função e o limite? então na verdade a derivada ela própria é o limite só que ela não é o limite de uma função qualquer ela é o limite de uma divisão entre uma variação do teu da tua imagem sobre a variação do teu domínio quando você aplica o limite desta divisão em específico você está calculando ali a derivada e consequentemente calculando alguma coisa instantânea nesse caso aí a velocidade instantânea então aqui de novo deixa eu voltar desculpa aqui velocidade média eu pego o delta x grande por um delta t grande calculo a velocidade média você já sabe você viu bastante isso no seu ensino médio agora o que eu estou propondo o que eu estou propondo desculpa estou propondo você calcular o delta x por um delta t só que esse delta t tendendo para zero ou seja já bem pequeno e aí quando você tem um delta t bem pequeno tão pequeno quanto você possa imaginar você vai estar praticamente no tempo agora no tempo instantâneo não tem mais um tempo aqui e daqui a dez minutos outro tempo não é um tempo agora e um logo agora em seguida o que te torna instantâneo certo se você pega um tempo muito próximo do outro mas muito perto mesmo você pode considerar que você está com alguma coisa instantânea ou com uma característica instantânea tá então isso essa relação que existe entre limite derivado e graficamente professor como é que a gente pode ver isso aqui ó esse gráfico aqui é para tirar a tua dúvida de uma vez por todas tá diferença entre média média e derivada então olha só eu tenho variação de t1 para t2 e eu tenho a variação de posição de x1 para x2 tá vendo aqui no eixo y é a posição e aqui no eixo x é o tempo a posição varia de x1 para x2 e o tempo varia de tempo 1 para tempo 2 se eu considerar a reta pontilhada eu tenho a média ok a reta pontilhada te dá a média por quê porque você tem uma distância considerável entre t1 e t2 e o que gera uma distância considerável entre x1 e x2 ok e o gráfico da função dessa posição é dado por esse gráfico preto aqui tá ok se você pega e passa uma reta do ponto p até o ponto q isso é a sua média certo e aí você pode ver ó que aqui eu tenho delta x e aqui embaixo um delta t delta x posição por um delta t de tempo isso é velocidade média como eu tinha falado pra ti certo agora imagina que eu tô pegando esse t que aqui estava e aproximando o máximo que eu puder de t1 aí essa reta ela vem caminhando vem caminhando vem caminhando até que ela vai tocar ó considera dois pontos bem próximos mas bem próximos mesmo então tu vai ter só uma única reta e essa reta é então a tua velocidade instantânea que é a tua derivada deu pra entender a diferença entre média e instantâneo essa aqui é a média e essa aqui então seria a derivada calma que ainda vou apresentar outras outras conclusões essa é só a primeira tá então aqui por exemplo pessoal quer falar alguma coisa aí sim professor tem só uma pergunta aqui é na verdade tem duas considerações a primeira do Victor Silva ele diz assim no caso o estudo dos limites foi importante pra definir exatamente onde vai convergir aquele ponto por exemplo a segunda nota do Jaime é a partir daquele ponto como ela vai se comportar exatamente exatamente só que ali no caso da nota do Jaime eu tenho pontos discretos né um aqui outro ali outro ali mas a ideia era juntar todos esses pontos e formar um único gráfico aí a partir desse gráfico você teria uma tendência de crescimento ou decrescimento mas o raciocínio está certo o raciocínio está certo outra outra consideração sim professor é a Gabi Paixão e a Ana Beatriz elas falaram que não entenderam bem a diferença professor na apresentação anterior que o senhor estava fazendo lá no gráfico dos limites da parte de limites e derivadas creio eu aqui isso ou aqui aqui né isso nesse gráfico aí ok eu vou eu vou eu vou terminar essa apresentação e eu vou fazer vou escrever aqui no nosso quadro digital eu vou escrever essa mesma expressão e eu vou te mostrar lá como é que funciona é porque aqui eu não consigo escrever esse aplicativo eu não estou conseguindo escrever em cima dele aí eu falo só que você aguarde um pouquinho tá legal então é o seguinte olha só o gráfico da nossa função agora está em vermelho digamos esse ramo de parábola aqui tá essa é a nossa f de x e aí eu tenho essa reta em azul essa reta em verde claro essa reta em amarelo e por fim essa reta verde escuro de todas essas retas apenas a verde escuro é a derivada todas as outras são valores médios que você está calculando entre o valor p e o valor q1 entre o valor p e o valor q2 entre o valor p e o valor q3 certo a única que representa valor instantâneo é justamente a única é a reta verde que passa pelo ponto p tangenciando quando eu falo tangenciando você tem que imaginar que é tocando apenas um único ponto ok então isso para a gente seria a derivada então de todas essas retas que tem aí presente a verde seria a única que tangencia e a única que representaria a derivada ok bom e aqui tem uma coisa interessante que cada reta tangente representa uma derivada então olha só a questão pontual que eu te disse a imagem está um pouco distorcida mas dá para entender olha só aqui eu pego um ponto e coloco uma retinha é uma tendência aqui outro ponto uma outra retinha tendência aqui outro ponto tendência está vendo então através das retinhas das derivadas que eu aplico em cada ponto da função eu tenho uma determinada tendência no caso aqui de decrescimento da função a retinha está para baixo e portando dizendo que a função está decrescendo do lado direito ao contrário para cada ponto eu estou traçando uma retinha essas retinhas são todas tangenciais ao gráfico e elas me representam a tendência do gráfico também no caso retinha para cima retinha para cima retinha para cima ou seja nesse trecho o meu gráfico está com uma tendência de crescimento é para isso que serve a derivada através das retinhas a gente indica se está decrescendo se está crescendo ou se está estável essa é a principal aplicação para as derivadas e finalmente eu te trago aqui um outro exemplo que é a questão da inclinação então aqui todas essas retas são derivadas a reta verde escura é uma derivada a reta azul é uma derivada e a reta cinza também é uma derivada agora elas estão presentes em cada ponto dessa curvatura desse gráfico não é verdade? e em cada um desses pontos eu tenho uma determinada inclinação essa inclinação é a própria derivada e para cada ponto dessa curva desse gráfico eu tenho uma determinada inclinação e essa inclinação é o que nos interessa porque é essa inclinação que vai dizer quanto que a função está crescendo ou quanto a função está decrescendo então por exemplo nesse ponto aqui o ponto verde é o ponto que a reta está mais inclinada opa então nesse ponto a função está crescendo muito está crescendo bastante já nesse ponto aqui perceba a função meio que vai perdendo força e aí a inclinação da reta acompanha essa perda de força digamos assim e aí já começa a não ficar mais tão inclinada quanto a verde ela já começa a dar uma desinclinada indicando para a gente que nesse ponto está havendo um decrescimento da função a função agora deixou de crescer muito diferentemente do que acontecia ali onde está a reta verde essa é uma das aplicações que nós temos para as derivadas ok então finalmente o que é uma derivada para a gente graficamente é toda e qualquer reta que tangencia um gráfico simples assim o que é derivada é toda e qualquer reta tangente toda e qualquer reta que tangencia um gráfico em um determinado ponto lembre-se derivada é um conceito pontual é no ponto específico que você calcula a derivada naquele ponto ali você vai ter uma reta tangente e essa reta tangente ela apresenta nomeadamente igual a nossa derivada ok bom pessoal aqui a gente encerra a parte introdutória não te preocupa se tu não conseguiu entender tudo ou se nem tudo ficou claro para ti é como eu te falei isso é apenas o começo é apenas o primeiro contato eu não espero que tu entendas tudo mas vai assimilando alguma coisa aqui outra ali que isso vai construir nosso conhecimento para poder chegarmos no nosso entendimento maior que é o estudo das derivadas ok agora para responder a pergunta das minhas lá atrás olha só o que eu vou fazer aqui ver se vocês conseguem me entender melhor eu vou representar aquilo que a gente tinha acabado de fazê-la no slide então aqui eu tenho o eixo y o eixo x e aqui eixo y eixo x o desenho aqui em branco tá desenho em verde tem uma determinada variação assim aí eu tenho um ponto aqui e tenho outro ponto bem aqui esse ponto aqui eu vou chamar de x1 esse outro ponto nessa direção aqui eu vou chamar de x2 no meu domínio ok e aqui na minha imagem eu tenho digamos um y1 nesse outro ponto y2 ok digamos que isso aqui seja o espaço pelo tempo aqui no lugar do x aqui é o tempo vamos dar o nome aos bois pessoal se eu quiser calcular velocidade média como é que fica deixa eu só ensinar aqui que alguém saiu eu davi de novo pronto bem vindo de volta davi então o que que pode acontecer eu quero calcular média vejam bem lá meninas desse ponto aqui do ponto a digamos até o ponto b ok como é que eu faço isso olha matematicamente isso é igual a essa reta que eu vou calcular essa média é equivalente você calcular uma reta daqui pra cá deixa eu até reformular melhor essa reta calcular uma média é você calcular matematicamente é isso você calcular uma reta entre esses dois pontos certo e aí como é que eu consigo calcular essa reta entre esses dois pontos é assim veja bem você pode fazer assim aqui eu vou ter desculpa deixa eu voltar pra caneta branca aqui aqui você vai ter concorda comigo um delta y e aqui embaixo você vai ter um delta x ok certo essa variação bem aqui é o delta x e aí isso vai te dar a inclinação dessa reta aqui vamos chamar de alfa ok a tangente dessa alfa a tangente desse grau alfa é numericamente igual ao delta y por delta x certo e isso aqui pra gente isso aqui representa a média entre esses dois pontos seria a média da velocidade essa tangente de alfa que é o cateto oposto pelo cateto adjacente que na verdade é delta y por delta x isso gera pra gente aqui a média ok tudo bem até aqui só que olha só o que eu posso fazer vou tentar redesenhar aqui esse gráfico vou tentar redesenhar aqui pra vocês esse mesmo gráfico vamos lá agora eu tenho um ponto A aqui ok e um ponto B bem aqui eu não quero mais calcular essa distância grande eu quero pegar esse valor aqui de x que estava distante x1 e x2 né e eu quero fazer ele tender o máximo tender aqui pela direita no caso olha lá o conceito de limite aparecendo de novo tender aqui pela direita o máximo que eu puder de tal maneira que esse x1 fique muito esse x2 fique muito próximo do x1 aí a mesma coisa que eu fiz agora eu posso fazer só que considerando que esses dois pontos estão muito próximos de tal maneira que vou desenhar aqui pra vocês em branco digamos que outro ponto esteja bem aqui um em cima do outro aí eu vou dar um zoom pra vocês visualizarem isso melhor eu vou dar um zoom então aqui digamos que esteja o gráfico e aí dando um zoom bem grande eu tenho um ponto a aqui e um ponto b bem aqui certo fazendo um zoom grande aí pra você entender nesses dois pontos ou seja o ponto a está em cima do ponto b eu só vou enxergar isso e fizer um zoom e aí eu vou traçar uma reta entre esses dois pontos a e b certo só que aqui eu consigo ver a reta agora aqui eu não consigo ver os dois pontos então acaba que a reta ela passa tangenciando aqui esse único ponto deixa eu melhorar aqui essa minha reta pronto mais ou menos assim então essa reta vermelha agora ela está tangenciando mas ela como é que eu posso definir essa reta como é que eu será que eu posso calcular de novo um delta y por um delta x aqui pode né vocês podem fazer isso só que olha o que vai acontecer quando você vai calcular você vai dizer que existe um limite de um delta x desculpa de um delta y por um delta x aonde esse delta x tende a zero essa variação aqui você vai tender para zero quando você aproxima um x do outro você está tornando tão próximo tão próximo que eu posso dizer que a variação está indo para zero e aí isso daqui agora corresponde a inclinação dessa reta tangente e isso aqui para a gente representa a derivada ok e aí para finalizar de uma vez por todo esse entendimento dessa reta que vai tangenciar eu trouxe aqui para vocês uma outra uma outra animação olha o que está acontecendo aqui vocês conseguem visualizar minha tela está aparecendo sim olha só a animação então ao princípio eu tenho a média quando o ponto está distante e na medida que eu vou tendendo um x qualquer para o ponto 1 aquela reta ela vai cada vez mais deixando de tocar dois pontos e passa a tocar apenas um único ponto ah mas esse ponto está tocando em cima do outro não eles estão muito próximos eles estão muito próximos se eu der um zoom ali eu vou ter uma reta é como eu falei para vocês a partir de agora não existe mais curva toda e qualquer curva pode ser representada por um segmento de reta então tu imagina agora dois pontos muito próximos em que tem um segmento de reta muito pequeno mas que eu ainda assim posso calcular o coeficiente angular ou seja a variação que existe entre o delta y e o delta x só que quando eu calcular essa variação eu vou estar encontrando o valor instantâneo que é a própria derivada tudo bem e aqui eu trago uma outra agora sim eu posso escrever aqui eu trago uma outra representação disso olha como eu posso escrever a derivada a derivada então pessoal ela passa a ser o coeficiente angular da reta que eu representando aqui por esse m tá que é numericamente igual a tangente do alfa que eu tinha citado pra vocês agora há pouco ok isso é o coeficiente angular como é que eu posso calcular então é uma f de x menos uma f de x zero com x menos x zero então aqui por exemplo aqui seria a minha x zero só pra te entender isso aqui seria a minha x zero certo e esse ponto que ele parte daqui digamos é o teu ponto x x genérico então a sacada é fazer esse ponto x se aproximar ao máximo desse x zero e aí quando você fizer isso adivinha o que que vai acontecer na imagem porque aqui na imagem também tá tendo né aqui na imagem também tá convergindo ó quando você converge há uma conversão também aqui do da variação do delta y certo que aqui no caso a gente tá chamando de f de x ok então matematicamente como é que a gente escreve a derivada como sendo uma f de x num ponto x menos uma f de zero num ponto x zero dividido por x menos x zero com x tendendo ao x zero e aí você entende quando eu falo x tendendo a x zero é se aproximando ao máximo do valor que eu tinha encontrado e esse limite em específico é o que nós chamamos de derivada aqui dentro dos nossos primeiros passos né de cálculo diferencial e integral ok pessoal então matematicamente a gente pode escrever dessas duas maneiras aí eu vou salvar esses pdfs e vou passar pra vocês tá cada uma dessas fórmulas não te assusta com essas fórmulas porque nós vamos treinar bastante isso a partir de agora tá ok nós vamos exaltivamente treinar e vamos sempre tá comparando o significado dessa fórmula com essa animação que aqui está ok pega essa animação e toma como base do que é a derivada ok toma como base essa animação uma reta com base vai caindo aqui ó pra um ponto a inclinação da reta vai se modificando e um ponto vai encontrando o outro de tal maneira que esses pontos estejam muito próximos que eu posso considerar que a reta passa a ser tangente ela deixa de ser secante tocando dois pontos e passa a ser tangente ok então essa aqui seria a nossa interpretação de hoje tem professor há alguns questionamentos aqui pode mandar é o Carlos Hernandes ele perguntou assim professor como fica em casos em que o limite é inexistente acredito que a derivada não irá existir também mas tem algum exemplo prático pra essa função pra essa situação desculpa tem tem muitos eu não vou conseguir te detalhar aqui agora porque eu terei que pensar mas tem várias mas a sua interpretação foi muito perfeita muito perfeita mesmo ou seja existe casos onde o limite não vai existir e quando o limite não existir a derivada vai existir obviamente que não se o limite não existe a derivada também não vai existir então vão existir alguns gráficos viu Carlos né vão existir alguns gráficos de variações específicas aonde não vai ser possível calcular a derivada aí você vai ter que partir para outras ferramentas matemáticas que te possam calcular a variação ali daquele ponto entendeu como por exemplo vou te dar um exemplo aqui imagina o próprio batimento cadíaco tu viu o gráfico que eu te dei é tipo ondas triangulares se você tem ondas triangulares você quis o exemplo prático eu vou te dar se você tem gráficos assim Carlos então imagina que eu tenho isso aqui Carlos e aí meu gráfico está assim Carlos assim 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 não estou apresentando espera aí volta para cá pronto então olha lá Carlos ok nesses pontos aqui nesses pontos aqui Carlos o limite não existe da derivada tá o limite de delta y por delta x quando eu for calcular o limite nesses pontos aqui específico não vai existir derivada eu vou te explicar depois o praquê você só me perguntou um exemplo prático então imagina que eu tenho o gráfico dessa função e quisesse derivada naqueles pontos não seria possível porque ali o limite de delta y por delta x com delta x tendendo para zero não existe tá isso aí esse gráfico poderia ser várias coisas tá bom na prática poderia ser um sinal um sinal de impulso para dentro de um computador poderia ser um sinal de um esforço ou até mesmo de uma configuração de uma de uma uma ponte treliçada enfim poderia ser várias coisas mas o fato é que nesses pontos específicos a derivada não seria possível calcular tá bom Carlos mais alguma outra tem sempre só mais umas duas coisa aqui mano o Hugo Felipe perguntou assim se houver uma descontinuidade existe a derivada boa pergunta se existir descontinuidade não vai existir derivada a gente vai trabalhar isso ainda tá legal mas não vai existir derivada igualmente apesar de em algumas questões se existir descontinuidade pode existir limite mas lembre-se o limite da derivada não é qualquer limite o limite da derivada é sempre delta y por delta x e aí quando você joga uma descontinuidade sobre essa característica você verifica que nesse ponto não vai existir a derivada então funções descontínuas não admitem derivadas foi por isso que a gente estudou agora há pouco tá mas eu peço que vocês aguardem porque eu vou tratar um pouco melhor sobre isso um pouco mais à frente agora não tá mas a resposta a sua pergunta é que função descontínua não admite derivada já antecipando outra pergunta a Gabi Paixão ela perguntou assim então aquele ponto que a reta tangente toca no círculo trigonométrico pode ser considerado uma derivada? com certeza com certeza se a reta toca o gráfico qualquer que seja tá eu tenho um gráfico e a reta tá tocando no único ponto aquilo ali é uma reta tangente e consequentemente pode ser analisada sim como uma derivada naquele ponto lembre-se que a derivada é um conceito pontual ok? é isso não as outras que tinham já foram respondidas no chat mesmo olha o Anderson Galvão ele fez mais ele fez mais uma pergunta aqui vamos ver agora a derivada é como se fosse um limite de um segmento de reta minúsculo? perfeito perfeito Anderson você conseguiu entender também ela de hoje perfeito eu fico muito feliz quando vocês começam a gerar essas conclusões porque isso significa dizer que vocês estão entendendo exatamente você vai considerar dois pontos muito próximos e esses pontos muito próximos se você der zoom você vai enxergar uma reta só que uma reta minúscula e dessa reta minúscula você ainda vai conseguir calcular o delta y pelo delta x e esse segmento de reta a inclinação dele é a derivada perfeito Anderson Anderson perfeito pessoal sem mais perguntas então pessoal é o seguinte vejam bem esse é o primeiro contato é o primeiro contato teu eu fiz o teu primeiro contato com limites deixei o final de semana pra te amadurecer a tua ideia hoje trouxe de novo a questão de limites e agora já estou começando a trabalhar com as derivadas ok amanhã a gente vai começar retomando essa questão da derivada e vamos hoje ainda fazer exercício eu recomendo fortemente que vocês permaneçam pra fazer o exercício com o pessoal que vocês possam amadurecer agora a questão prática a questão conceitual já foi dada pra vocês e vai continuar sendo trabalhada ao longo da semana hoje é segunda-feira apenas ainda temos toda uma semana pra trabalhar ainda confie em mim que vai dar tudo certo tá vai dar tudo certo a gente vai conseguir aprender bem esses conceitos agora a gente precisa fazer o que treinar na mão treinar como calcular os limites e as derivadas do conceito de limites e a partir daí começar a consolidar tudo aquilo que nós estamos aprendendo teoricamente ok pessoal se não tem mais perguntas eu vou passar então pra que os monitores possam resolver o exercício com vocês tudo bem vamos lá passar pra eles quem é que vai resolver aqui com a gente agora acho que é o Vigno eu cadê o Vigno tá aí Vigno bora ver se Vigno tá ouvindo aí né alô Vigno câmbio bom acho que o Vigno tá offline aí tá ok eu vou olá pessoal tô lá e deu uma travada Rui contigo beleza pra eu iniciar né então vamos lá vou colocar a minha tela pra apresentar ok vamos lá Rui e aí qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade que a gente vai tirar aqui pra vocês tudo bem pronto Rui tu atrás já tá sendo apresentado meu amigo bora lá então a gente espero que o hoje o pessoal tá bem animado né tá começando já a gerar muitas dúvidas tá participando eu tô gostando bastante eu tô gostando bastante porque esse conceito da derivada não é um conceito muito simples de entender não não é simples isso de entender tá eu tô tentando simplificar o máximo aqui pra te fazer entender mas o a ideia por trás conceitual não é simples de entender tá por isso que eu tô trabalhando aos poucos pra tentar te fazer e durante a semana eu vou continuar nessa jornada pra te fazer entender da melhor forma possível esse conceito da derivada tá bom mas é difícil exatamente é algo que não é trivial né mas a gente vai exercitando vocês vão fazendo os exercícios aí lendo e a gente também não pega de primeira né requer um pouco de prática de treinamento de exercício e a gente vai promovendo isso pra vocês devagar aí que seja tudo tranquilo então assim gente a gente vai iniciar aqui vamos tratar aqui sobre limites laterais vamos fazer uns exercícios aqui eles não são exercícios difíceis mas eles ajudam ajudam bastante para que a gente visualize essa questão dos limites laterais aí para saber se existe ou não um limite naquele ponto aplicado tá então vamos lá temos aqui a questão 1 creio que tamanho da fonte tá ok né mas vamos lá ele diz ó seja f de x então temos a nossa f de x só um momento aqui deixa eu só riscar com a caneta aqui que ela só um momento eu vou só desconectar e conectar de novo aqui que a caneta só um momento rapidinho tá pronto já conectei de novo aqui deixa eu só colocar para compartilhar a tela de novo desculpa um momento aí só o senhor permitir aí viu professor para compartilhar a tela tá ok perfeito já tá aparecendo já creio que todos já estão vendo minha tela né já estou conseguindo rabiscar aqui então vamos lá gente vamos tratar então aqui sobre o como eu estava falando anteriormente sobre os exercícios aqui de limites laterais então ele tem f de x aqui ele diz assim ó temos a nossa função que é x menos 1 se o nosso x ele for menor ou igual a 3 então tem o primeiro ponto aqui para a gente analisar e temos a nossa função seguinte aqui 3x menos 7 se o x for maior que 3 então já há uma condição aqui que a gente precisa analisar então com base nisso vamos calcular aqui temos três alternativas aqui ó na alternativa a tem o limite da f de x que foi apresentado aqui logo no início de x tendendo a 3 menos tem esse menos como vocês viram aí ele significa o limite lateral né da esquerda na b a gente tem a nossa f de x com x tendendo a 3 ó reparem o mais aí que quer dizer da direita e por fim temos a c aqui que é o nosso limite de x tendendo a 3 da nossa função então basicamente na 3 aqui a gente vai dizer se existe ou não limite tá bom então vamos lá mãos a massa vamos lá vamos iniciar a nossa questão a então pra gente calcular o limite lateral é válido a gente ressaltar é válido ressaltar é importante frisar devemos observar aqui queremos calcular o limite aqui ó de x e tem o menos aqui né esse negativo quer dizer pela esquerda então a gente tem que analisar temos duas funções que a gente pode trabalhar e esse 3 menos aqui que eu tô ressaltando ele indica pra gente é como se fosse o nosso x é menor ou igual a 3 então ele cai nessa primeira condição então a gente vai usar essa função aqui ó que eu tô destacando pra vocês tá é no caso a gente vai vai usar aqui o x a menos 1 então vamos lá é o nosso limite de x tendendo a 3 pela esquerda e temos aqui o x a menos 1 então assim gente a gente viu aí em exercícios anteriores limites e aqui basta a gente aplicar o ponto né então se fizermos a substituição teremos aqui 3 menos 1 portanto isso aqui é igual a 2 então a gente calculou gente aqui vamos agora resolver agora aqui a letra B alternativa B que é o limite da nossa f de x só que agora o nosso x ele é o 3 mais ou seja é tendendo ao x pela direita então vamos analisar nossas condições o nosso valor como ele é o 3 mais ele cai na segunda condição aqui se o x for maior que o 3 tá como o x é maior que 3 a gente vai usar essa função aqui ó 3x menos 7 aí assim só pra ficar bem claro por exemplo deixa eu fazer aqui como se fosse uma retinha aqui só pra ficar bem claro isso tá bom vamos assumir aqui que temos o nosso valor 3 tá a gente tá querendo analisar aí como o professor Daniel especificou nos conceitos se a gente vem pela direita aqui é o 3 mais certo se a gente vem pela esquerda é o nosso 3 menos aí por exemplo a gente esses nossos valores a gente nunca vai chegar a 3 a gente vai chegar algo próximo só um momento que eu tenho que botar o notebook pra carregar aqui senão ele desliga só um momento pessoal pronto é conectado então voltando aqui então pela esquerda a gente tem o 3 menos ou seja ele vai ser um valor 2,999999 e várias casas decimais é infinito ou seja ele quase vai tocar então como ele é 2,9999 então ele cai nessa primeira condição aqui porque o x é menor ou igual a 3 ou seja o nosso x está tendendo a 3 pela esquerda então por isso que a gente usou se fosse pela direita seria o valor 3,00000 infinito aí 1 mas ele não seria 3 então a gente está usando aqui a nossa segunda função porque o nosso x é maior que 3 então espero que fique claro e não é difícil a gente analisar essas condições é olhar o ponto que a gente está aplicando e vamos lá então então como a gente está tratando do x pela direita e o x é maior que 3 então a nossa função ela vai ser 3x menos 7 então vamos calcular o limite aqui limite de x tendendo a 3 pela direita de 3x menos 7 esse é o nosso limite que a gente vai analisar aqui tá bom e agora a gente vai fazer a substituição porque a nossa função ela não é nada difícil que a gente precise precise fazer alguma manipulação algébrica para simplificar e nem nada então vamos lá 3 vezes 3 menos 7 ou seja 3 vezes 3 é igual a 9 9 menos 7 é igual a 2 portanto de acordo com a teoria os nossos limites laterais a gente analisando aqui a nossa f de x aqui ó que a gente deu logo no início a nossa f de x aqui temos as duas condições e os nossos limites laterais são iguais então o que isso quer dizer para a gente eu quero que vocês digitem no chat aí por favor tá porque isso aí vai implicar na nossa resposta aqui da 3 da c desculpa da alternativa c então olha só como os limites laterais são iguais então quer dizer que nesse ponto aplicado tá no ponto 3 há um limite há um L como a gente viu na teoria e o nosso limite é 2 como a gente calculou tá bom então essa questão aqui é para a gente reforçar entender os limites laterais e para dizer se existe ou não um limite nesse ponto aplicado tá então qual é o ponto que a gente está tratando aonde o x está atendendo é nesse ponto e qual é o limite qual é o valor do L tá nosso valor do L é 2 se os limites fossem diferentes significa que naquele ponto naquele ponto aplicado não haveria um limite tá bom então assim há dúvidas aí de vocês referente a essa alternativa aí eu estou de olho aí no eu estou de olho aqui nos comentários de vocês ó perfeito vocês estão dizendo aí que o limite existe né quando os limites laterais são iguais perfeito exatamente estão acendendo de cara aí muito bem pessoal muito bem pessoal tá fera né hoje hoje estão tiriqueda é mais alguma dúvida aí pessoal tá tranquilo a gente pode seguir para a próxima aí creio que tá tranquilo né se surgirem questões a gente vai resolvendo então vamos para a próxima a próxima alternativa na verdade é uma continuação né elas vão ser as mesmas funções ó x menos 1 se o x for menor ou igual a 3 e 3x menos 7 se o x for maior que 3 só que olha só gente a gente vai usar outro ponto lá em cima a gente estava usando 3 agora a gente vai usar o ponto referente ao 5 o x tendendo ao 5 e é importante a gente exercitar a mesma mecânica tá gente vamos analisar então vamos para a d vamos analisar aqui o limite lateral tendendo a 5 pela esquerda tá da nossa f de x então eu pergunto para vocês aí respondo no chat qual seria a nossa função seria x menos 1 que a gente vai usar para esse ponto ou será 3x menos 7 5 segundinhos aí para vocês responderem no chat tá que é que é importante aí para a gente resolver isso aqui para a gente analisar então gente qual é a função que a gente vai usar x a menos 1 ó com x tendendo a 5 pela esquerda ou 3x a menos 7 então é importante olha só a Gabi Paixão respondeu x menos 1 não é x menos 1 porque a nossa condição aqui olha só deixa eu arriscar com uma outra cor aqui vermelha a nossa condição o que que ela diz a gente vai usar x a menos 1 quando o nosso x for menor ou igual a 3 esse x é o x que a gente está tendendo então o nosso x nosso x aqui tendendo a 5 pela esquerda ele é menor e igual a 3 ele não é ele é maior gente então a gente não vai usar a primeira tá então é importante é importante se atentar a isso a regra do jogo tá aqui no f de x ó é ele que vai definir qual função a gente vai usar portanto a gente vai usar a segunda porque ó x tendendo a 5 o 5 ele é maior que 3 tá bom então não caia nessa pegadinha aí ah porque é pela esquerda a gente analisa aqui a primeira não não tem que analisar isso nosso x qual é o nosso ponto tá então é o 5 vamos fazer aqui então o nosso limite aqui gente olha só de x tendendo a 5 pela esquerda tá o menuzinho aí vai ser de 3x a menos 7 quanto que dá aqui então vamos lá 3 vezes 5 menos 7 qual o resultado 3 vezes 5 é 15 15 menos 7 8 então portanto a gente calculou aqui o limite lateral de x tendendo a 5 pela esquerda e vamos lá analisar agora o limite de x tendendo a 5 pela direita qual é a função que a gente vai usar é a mesma função porque olha o x ele é maior que 3 ó é o valor 5 então vamos aqui gente limite de x tendendo a 5 pela direita seria de 3x menos 7 é igual a quanto vamos lá 3 vezes 5 menos 7 3 vezes 5 é 15 menos 7 é 8 portanto os nossos limites laterais aqui ó tanto tendendo o limite tendendo a 5 pela esquerda como pela direita eles deram 8 eles deram iguais então significa que nesse ponto aqui ó nossa f o nosso limite da f de x com x tendendo a 5 existe um limite aqui e qual é o nosso limite é o valor 8 tá bom a gente calculou os limites laterais são iguais então assim gente é há alguma dúvida resolução a gente resolveu aí já duas questões no caso dois pontos aplicados aí pontos diferentes respondemos aí é o x tendendo a 3 tanto pela esquerda como pela direita e o x tendendo a 5 tanto pela esquerda como pela direita tá vimos aí que existe um limite pois os limites laterais são iguais é alguma dúvida pessoal creio que não há dúvida nenhuma aí mas se houver alguma dúvida diga aí que a gente pode responder pra vocês tá tá é ok eu creio que não há dúvida né tá tranquilo aí então vamos lá é fizemos aí já exercitamos aí dois pontos aplicados aí o 3 e o 5 pra resolver os limites e agora a gente vai tratar um pouco aqui dos exercícios relacionados à derivada vamos calcular a derivada por definição tá é ou seja através do conceito de limites a gente vai conseguir chegar na derivada nas próximas aulas a gente vai falar de derivada e vocês vão ver que vai ser muito mais simples calcular a derivada mas assim é importante entender da onde vem a derivada como a gente consegue chegar né o resultado derivado através do limite então vamos lá a gente tem uma função aqui opa oi Davi foi feito uma pergunta aí porque a letra D o X não foi considerado negativo deixa eu subir aqui só um momento aqui o X aqui é a letra D o limite tá bom de F de X de X tendendo a 5 menos mas olha só quando você diz assim o X não foi considerado negativo quando fala assim o X tendendo a 5 pela esquerda que é o que acontece não quer dizer que o X é negativo tá ele não quer dizer isso é igual é igual eu expliquei na retinha aqui deixa eu só mudar a cor aqui por exemplo a gente tem uma reta aqui e tem o valor 5 tá bom tem o valor 5 no eixo X aqui a gente vai analisar então olha só o 5 com menos aqui não quer dizer que é menos 5 não só quer dizer que a gente vai tender ao valor 5 pela esquerda ou seja ele vai vindo ele pode ser um valor aí de 2 2,5 enfim ele vai ser um valor menor que 5 então ele vai ele pode ser até 4,99999999 mas ele não será 5 tá bom então esse negativo aqui do 5 deixa eu destacar deixa eu destacar ele não quer dizer que o 5 é negativo não, não quer dizer isso ele só quer dizer que a gente está atendendo o limite é pela esquerda a gente vem dessa orientação aqui ou seja vem de um valor menor que 5 tá bom e se o 5 mais não quer dizer o 5 positivo mas só quer dizer que a gente está atendendo pela direita então são valores maiores que 5 tá bom quase irão tocar quase irão ser 5 mas não chegaram a ser 5 eu espero que tenha ficado claro aí tá bom quem perguntou aí foi a Agda né então ficou claro aí Agda sobre essa questão de ser ou não negativo não significa isso só quer dizer o lado que a gente está analisando seja pela esquerda ou pela direita ok a Gabi Paixão a Gabi Paixão até respondeu o menos é só para informar que está atendendo da esquerda perfeito é isso mesmo mais alguma dúvida aí Davi tá tudo tranquilo tudo certo né então tá bom gente vamos lá então analisar derivada por definição então olha só gente a gente tem a nossa f de x tá bom a nossa f de x aqui que ela é 2x ao quadrado menos 4 e a gente precisa derivar esse valor tá vocês viram toda a teoria aí do que seria a derivada tá bom e resumindo a gente tem que calcular para encontrar o resultado final dessa derivada para a partir daí a gente poder relacionar com a teoria e dizer o que isso significa para nós então olha só a gente vai calcular a derivada usando o conceito de limites então temos a fórmula genérica aqui que olha só é o limite aí opa deixa eu só colocar a cor preta aqui o limite é h tendendo a zero tá observem aí que por hora entendam que h está na nossa fórmula aí e esse seria o nosso ponto aplicado aí aonde a gente está tendendo então a nossa função a gente está tendendo ela a zero o h está tendendo a zero então temos a fórmula aqui ó é a fórmula genérica a função de x mais h menos a função f de x e reparem aqui ó que a gente tem a nossa f de x aqui então ela já foi ela foi informada para a gente a gente tem a fórmula genérica aqui para a gente calcular a gente só vai precisar agora matematicamente jogar ela jogar ela dentro da fórmula e calcular ela de acordo com os conceitos limites que a gente já trabalhou em outras aulas aí tá bom então vamos lá começar a aplicar então olha só gente eu vou começar reescrevendo aqui o nosso limite de h tendendo a zero meu h parece um n mas é um h gente tá se entenderem como n pode ser um n não vai influenciar a gente só tem que manipular da maneira certa então a gente tem que agora usar aqui ó f de x mais h a gente já tem o nosso f de x a gente já tem ela e esse mais h o que ele diz para a gente ele diz que aonde houver um x a gente vai colocar um h é só isso gente então vamos lá então temos aqui vamos repetir ó 2 a gente tinha aqui na nossa função gente olha só deixa eu destacar para vocês aqui destacar de verde a nossa função aqui ela é 2x ao quadrado menos 4 então a gente vai aplicar ela aqui 2 já escrevi o 2 tá escrevi o 2 x mais h agora ao quadrado menos 4 então eu reescrevi a função olha só só que aonde existia o x eu coloquei o h e observe o x estava ao quadrado então eu botei x mais h ao quadrado tá não é só o x que vai continuar ao quadrado tudo que tiver acompanhado do x vai ficar ao quadrado tá bom e agora então a gente já deixa eu destacar aqui a gente já inseriu essa parcela aqui da nossa da nossa equação aqui da nossa fórmula e agora vamos colocar aqui ó vamos continuar agora a gente tem que colocar o menos f de x então é menos aí eu vou abrir um parêntese aqui e escrever o f de x 2x ao quadrado menos 4 tá observem gente eu coloquei em parêntese porque na fórmula aqui ó nessa parte aqui ela está dizendo que é menos f de x então não é só se eu não tivesse o parêntese aqui ó se eu não tivesse colocado esse parêntese eu estava dizendo que só o menos só é como se fosse negativo só esse 2x ao quadrado mas não é tá é toda a nossa função é menos a nossa f de x então por isso eu coloquei o parêntese pra gente não se perder sobre h tá sobre h então olha só gente lembrando do conceito de limite meu h está aparecendo um n lembrando de limite se a gente aplicasse o valor a gente se a gente substituísse onde houver onde houver h por n ou h por zero a gente teria uma indeterminação certo porque olha a gente tem uma divisão aqui uma fração e se a gente aplicasse aqui esse n seria o zero então daria uma indeterminação e limite a gente sabe a gente tem que fugir disso então vamos lá aqui em cima o que a gente pode fazer é vamos desenvolver olha só vamos desenvolver pra ver o que a gente consegue simplificar tá bom então vamos lá o nosso limite aqui de h tendendo a zero olha só dois vezes eu tenho x mais h ao quadrado tudo isso ao quadrado né se vocês observarem isso aqui é um produto notável aí ó o quadrado da soma de dois termos então temos o quadrado do primeiro que é x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo então vai ficar dois x h mais o quadrado do segundo h ao quadrado certo aí isso aqui é menos quatro tá um pouco grande a minha letra aqui menos quatro Gabi tá perguntando de onde que veio esse dois vezes x mais h ao quadrado tá vou subir aqui e vou explicar olha só Gabi é a nossa fórmula aqui ó nossa fórmula genérica pra gente resolver aqui é derivada por definição aqui de limite essa aqui é a nossa fórmula genérica tá bom deixa eu apagar aqui deixa eu destacar ela ela é a nossa fórmula genérica então assim então a fórmula diz aqui ó f de x mais h então quer dizer o que a gente já tem aqui a nossa f de x só um momento deixa eu apagar aqui a gente já tem a nossa f de x informada aqui ó ela é dois x ao quadrado menos quatro então eu eu reescrevi essa aqui usando h então olha só aqui ó nessa parte dois x mais h isso aqui ó foi exatamente isso aqui ó dois x essa aqui é a nossa f de x e dois vezes x mais h ao quadrado é a nossa desculpa é a nossa f é a nossa f de x mais h tá bom o que eu fiz aqui onde tinha x eu coloquei h porque é isso aqui que a fórmula tá dizendo pra gente tá bom espero que ficou que tenha ficado claro aí então duas vezes x mais h ao quadrado eu só reescrevi aqui de acordo com a fórmula o menos quatro se manteve porque olha só eu só modifiquei onde tinha x eu adicionei um h de acordo aqui com a nossa regrinha aqui é ficou claro então aí Gabi de onde veio esse dois x mais h e o x mais h ao quadrado é tanto que se vocês se observarem aqui olha eu tenho depois desse quatro eu tenho olha só menos dois x ao quadrado menos quatro isso aqui é a mesma coisa que menos f de x eu só eu só inseri aqui o valor de f de x tá bom só que o f de x a nossa função eu escrevi dentro do parênteses pra mostrar que o negativo está se multiplicando digamos assim né a toda a nossa função espero que tenha ficado claro aí exatamente só pra concluir aí rapidamente é o seguinte ó se eu tenho um f de a eu vou lá na função e substituir o a se eu tenho um f de 2 eu vou lá na função e substituir 2 certo então o que tiver dentro do parêntese você vai pegar o que está dentro do parêntese e substituir na função neste caso específico nós temos o x mais h então você pega esse x mais h e onde tiver a variável na função você substitui no lugar do x coloca o x mais h porque porque o x é a nossa variável e o que está dentro do parêntese também é a nossa variável entendeu então tudo que está dentro do parêntese tem que ser substituído no lugar da variável vocês tem que começar a se acostumar a trabalhar com isso entendeu então tipo f de b no lugar da variável você vai substituir o b f de mil no lugar da variável você vai substituir o mil agora f de x mais h no lugar onde tiver a variável você vai substituir o x mais h é isso isso perfeito olha eu fiz até um exemplo aqui para complementar por exemplo f de a dado que a nossa f de x é 2x ao quadrado menos 4 então seria 2 ao quadrado menos 4 foi exatamente o que o professor Daniel falou só substituir tá bom e o x mais o h é exatamente a mesma coisa que eu fiz aí onde tinha x eu coloquei x mais a h mais h no caso e aí ficou ao quadrado porque o x estava ao quadrado tá bom então continuando aqui então eu resolvi aqui o produto notável aqui do quadrado da soma de dois termos olha esse 2 aqui ainda está aqui multiplicando o parênteses menos o 4 agora olha só gente bem aqui tem esse sinal aqui que é como se fosse um menos 1 multiplicando toda a nossa f de x é como se fosse o menos 1 multiplicando 2x ao quadrado menos 4 então vai inverter o sinal de todo mundo então vai ser aqui vai resultar para a gente em menos 2x ao quadrado menos 1 vezes o menos 4 vai trocar o sinal menos com menos dá mais então vai dar mais 4 tá bom então olha só isso aqui tudo a minha reta aqui tá bem torta mas enfim isso aqui tudo sobre o h tá bom e vamos agora aqui tem esse 2 aqui ó gente observe aqui tem esse 2 aqui que ele está multiplicando todo esse parênteses aqui vamos multiplicar ele porque a partir daí vai dar para a gente simplificar e cortar alguns termos então só continuando aqui limite de h tendendo a 0 certo e eu vou fazer agora aqui a distributiva desse 2 por todo esse parênteses aí então vai ficar 2x ao quadrado mais 4xh tá bom mais 2h ao quadrado então somente o que eu fiz aí eu fiz a distributiva desse 2 eu multipliquei por todos os termos dentro então temos aqui o nosso menos 4 agora eu só vou reescrever o resto menos 4 menos 2x ao quadrado mais 4 tudo isso aqui sobre h tá bom eu vou só adicionar uma nova página e eu vou eu vou só jogar lá para baixo isso aqui para a gente continuar resolvendo depois tá bom vamos lá então aqui então o que a gente pode analisar agora aqui a gente pode simplificar a gente pode analisar que tem termos que dá para cortar por exemplo 2x ao quadrado aqui ó tem como cortar com menos 2x ao quadrado eles estão se anulando certo e quem mais tem aqui ó menos 4 com mais 4 mas alguém dá para fazer alguma coisa aqui por hora não então vamos reescrever aqui então o nosso limite de h tendendo a 0 temos aqui então o nosso 4 xh mais 2h tudo isso aqui sobre h tá bom gente e assim dá para a gente resolver e olha só a gente usou só álgebra aí e analisando a gente quer resolver isso aqui a gente está resolvendo com limite limite tendendo a 0 o nosso h tendendo a 0 ainda há uma indeterminação como é que a gente pode sair aqui dessa indeterminação a gente já resolveu exercícios anteriores aqui em cima se vocês analisarem todos os dois termos aqui eles tem h então dá para a gente tentar uma evidência aí evidenciar o h h vezes então o nosso 4x mais 2 tudo isso aqui sobre h então foi só isso que eu fiz tá bom gente é eu fiz deixa eu ver aqui tem mais alguma coisa para fazer não olha só tem umas perguntas aqui opa vamos lá então eu acho que vamos ver a Ana Beatriz perguntou se é 2h ao quadrado aonde se é 2h ao quadrado pois é estou tentando buscar aqui na resolução eu esqueci é verdade olha só obrigado por lembrar bem aqui quando eu fiz a distributiva aqui 2x 2 vezes x ao quadrado está aqui 2 vezes o nosso 2xn está 4xn está aqui e esse 2 vezes o h ao quadrado eu esqueci o quadrado aqui olha só já é um erro aí então faltou isso aí peço desculpa aí exatamente faltou esse aí então fica o quadrado aqui é 2h ao quadrado 2h ao quadrado e para a gente evidenciar então aqui vai ficar 2h olha só aqui vai ficar 2h tá bom agora está evidenciando certinho tá o Henrique Cardoso falou que eu apaguei sem querer uma hora obrigado aí a Isabelle falou que estava faltando 2 elevado ao quadrado e mais alguma pergunta aí referente ou por hora está tudo certo deixa eu ver aqui a Luzia falou que faltou colocar o menos 4 na hora de explicar o f de x mais h eu acho que é lá em cima né eu acho que foi isso menos 4 onde é que tem menos 4 aí aqui ó você diz aqui Luzia faltou ele colocar o menos 4 lá na hora de explicar o f de x é acho que alguma coisa aí mas acho que está certo né não estou verificando aqui acho que é só uma consideração mesmo dela mas aparentemente está tudo certo aí menos 4 menos tá o menos 4 continua aqui menos 4 continua olha por hora o menos 4 ele está em todos os lugares aí onde deveria estar estava faltando mesmo só a potência 2 aí tinha ficado perdida no meio do caminho é vamos resolvendo aqui se surgir mais dúvidas a gente continua então olha só gente vou só reescrever aqui h tendendo a zero então a gente tem agora aqui h que multiplica 4x mais 2h tudo isso aqui tudo isso aqui dividido por h portanto a gente consegue simplificar para a gente sair da indeterminação aqui ó esse h com esse h a gente consegue simplificar e o que resulta para a gente é o 4x mais 2h tá bom a Luzia falou aí que é só uma anotação né perfeito então a anotação aí então vamos lá então agora a gente pode aplicar aqui o ponto né a gente pode substituir h tendendo a zero a gente tem agora aqui 4x mais 2h tá bom se vocês pegarem agora e substituir onde é que a gente vai substituir no 4x ou 2h essa é uma pergunta importante olha só reparem bem a gente está tendendo o limite o ponto tendendo a zero é h tendendo a zero e não confundam em querer substituir o zero no lugar do x aqui que vai dar errado tá bom a nossa variável que a gente está tendendo é o h portanto então vai ficar 4x mais 2 vezes o zero aqui então o nosso limite aqui é o nosso limite aqui o resultado né de h tendendo a zero só corrigir aqui h tendendo a zero vai resultar então em 4x tá bom então esse aqui olha só observem só gente o que aconteceu aqui a gente derivou através do conceito aí de limites foi isso que a gente exercitou aqui então por exemplo só recapitulando aqui o que é importante ressaltar a gente tem aqui ó derivada por definição de limites tivemos aqui uma f de x uma função 2x ao quadrado menos 4 e ele deu aqui o nosso e a gente tem a fórmula genérica do limite aqui pra gente conseguir derivar então a gente derivou por limites então f de x mais h menos f de x tudo isso sobre h tá bom então por exemplo a gente fez a manipulação algébrica aí e aí a partir disso quando a gente substituiu a gente começou a resolver puramente por limites usando limites então a gente usou o nosso conhecimento aí então assim gente a brincadeira aí de resolver derivadas por limite vai ser você substituir de acordo com a definição e usar a álgebra usar a matemática pra resolver a seu favor tá bom então assim gente ficou alguma dúvida em relação a essa questão aí de como resolver aí a derivada por definição de limites o pessoal tá fazendo umas considerações aí né que é na hora da substituição tudo certo mas alguma dúvida em relação a essa resolução aí galera se não houver até agora não até agora não Rui tudo certo né tudo certo foram só considerações aí a Luzia a Luzia fez alguma coisa e bora ver aqui deixa eu colocar aqui o dela acho que ele é bem grande dá uma olhada aí Rui bora ver então f de x mais h é igual a 2x mais h ao quadrado menos 4 e tem a anotação lá em cima ah tá bom ela só disse que em algum momento lá que eu tava fazendo a anotação eu não completei o menos 4 não é isso Luzia faltou só eu colocar cadê eu acho que eu já ah bem aqui ó eu creio que deve ser até bem aqui né Luzia olha só foi bem que aqui tava pequeno o espaço e eu acabei não colocando olha perdão aí mas eu vou só reescrever aqui pra ficar certinho que esse essas anotações aqui elas vão ser disponibilizadas por PDF muito obrigado é Maria Luzia né então seria mais ou menos isso aqui ó 2x mais h ao quadrado menos 4 tá bom é igual a f de x mais h tá pequeno aqui tá bom tá ok então então assim é dado isso então então eu vou passar a palavra para o meu amigo Vigny aí pra ele responder mais algumas questões e vamos que vamos galera Rui Rui sabe em PDF isso daí pra eu poder passar pra eles mais tarde tá legal já vou salvar agora aqui a conclusão é que a derivada vamos lá de novo Rui a derivada da função qual é a função original lá Rui 2x ao quadrado menos 4 tá aqui ó isso a derivada dessa função percebam 2x ao quadrado menos 4 a derivada disso daí através de limite está dando exatamente 4x ok vamos começando a perceber essas características aí pra gente poder fazer a comparação no momento adequado a Luzia até falou aí que mais lá pra frente a gente vai aprender o mecanismo prático de resolver derivada e isso vai fazer super sentido tá legal então por enquanto vamos lá aprender essa técnica aí de limite pra poder conseguir realizar as derivadas tá ok então a função era essa o Rui vai salvar em pdf eu vou passar pra você logo em seguida vou passar agora pra palavra pro nosso querido amigo Wigner Wigner Vieira boa tarde a todos a gente vai começar aqui mais um exercício resolvido eu vou compartilhar minha tela bom nós vamos direto para derivadas por definição de limites tá bom derivadas essa derivada aqui ela não é oficial que a gente vai usar na prática isso aqui é só de forma conceitual que pra que vocês entendam como é que a derivada funciona eu vou resolver duas questões pra vocês tá e a primeira questão que eu vou resolver é o exemplo 4 seja f de x prove que a derivada de primeira ordem é igual a 1 para todo x então ele dá pra gente uma função e essa função é x né essa função é uma função do primeiro grau ele quer saber qual é a derivada dessa função né a derivada dessa função então a gente vai usar aqui a derivada por definição de limite e nós vamos substituir os valores como é que nós podemos fazer nós vamos colocar o valor da função aqui o valor da função aqui e tender a zero como é que fica limite x de h de h com h tende a zero tudo que está aqui a gente vai substituir aqui no x vai ficar x mais h então e aqui menos a função a função a função aqui do primeiro grau que é x sobre h quando h tende a zero observe que eu não posso colocar aqui o zero direto né no h por quê porque se eu coloco o zero vai ficar x menos x vai ser zero h sobre h quando eu jogo o ponto vai ser zero vai gerar uma indeterminação aqui isso aqui ele não existe então a gente tem que remover essa indeterminação então vou cortar aqui vai ficar h sobre h só que tem o seguinte eu posso sempre ficar primeiro pelaquela propriedade da potência bem desculpa só um momento estão falando aqui que o teu áudio está um pouquinho baixo baixo está um pouco baixo tá escutando aí a minha aumentou bacana aí vai falando aí se tiver algum problema eles falam aí no comentário então ok eu aumentei aqui tá bom é continuando aqui nós vamos aplicar a propriedade de simplificação h sobre h a gente vai simplificar isso aqui vai ser igual a 1 então a gente não vai precisar nem aplicar o ponto né quando h tende a zero porque não vai ter nenhum h que eu possa aplicar simplificando aqui vai ser 1 então a gente provou que quando h tende a zero né quando o limite da função é aqui de h tende a zero dessa função aqui isso aqui é igual ok e é só essa questão aqui que eu vou mostrar pra vocês o Rui mostrou bem a aplicabilidade aí das outras questões eu vou mostrar bem